Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Viviane Ferreira, presidente da APAM. A APAM é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que está nascendo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Temos aí o primeiro seminário do audiovisual negro como uma ação de lançamento da nossa associação e como parte integrante do nosso seminário. Contaremos hoje com a Masterclass com a Ana Maria Gonçalves sobre a adaptação da literatura para o audiovisual. Seja bem-vinda, Ana Maria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada ao pessoal do Itaú Cultural, sempre apoiando e recebendo a gente aqui para essas iniciativas. E eu hoje vou falar um pouco, começando a falar um pouco do meu trabalho de criação, do meu método de criação. E daí a gente expande para o audiovisual, que é algo que eu ainda estou engatinhando e também espero poder aprender com vocês da associação. Então, vamos tentar fazer uma troca. Enquanto eu for falando, vocês, por favor, podem me interromper, perguntar, dar sugestões, críticas, comentários, acrescentar informações. Vamos tentar fazer um bate-bola aqui. Não sei se todos aqui já conhecem o meu livro, Um Defeito de Cor. Eu acho que foi a partir dele que eu fui convidada para vir a falar. Ele está sendo adaptado, ele vai ser adaptado para uma mininovela. É um processo do qual eu não vou participar, eu escolhi não participar, porque eu acho que eu não tenho distanciamento suficiente para escolher o que pode ser cortado, o que não deve ser cortado, o que vai ser acrescentado ou tudo, não nessa obra. Então, eu acho que eu não vejo problemas nenhum em fazer a adaptação de uma outra obra que eu não escrevi, ou escrever diretamente para cinema, para TV ou para teatro, que são áreas nas quais eu comecei a escrever agora. Eu estou com três peças escritas, eu acho que duas, a gente já está começando um processo de produção, estou participando do trabalho de roteirização de uma minissérie, e está sendo, para mim, bem instigante. Eu acho que, eu digo que escrever para teatro, para TV ou para cinema, é algo meio como fazer literatura 3D. Porque a gente, apesar de eu achar que eu preciso visualizar uma cena quando eu escrevo no livro, visualizar a conversa entre os personagens, visualizar os personagens, mas é algo completamente diferente quando você está escrevendo para que as palavras que você escreve, ou as anotações que você faz, vá para a boca de uma outra pessoa, de um outro personagem, um trabalho que vai ser dirigido por um outro diretor, ou seja, talvez até seja um desapego a mais. Porque, no livro, ele já tem uma recepção, acho que quantas leituras, quantos são os leitores, e daí, talvez, se você entregar a história para um diretor, ou para um roteirista, ou para atores, é um processo de desapego maior ainda, porque aí você ainda tem um intermediário que vai fazer uma interpretação, que vai chegar em outros tipos, em vários outros tipos de recepção. Eu começo criando através de personagem, o que eu gosto é de personagem. É meu primeiro trabalho, quando eu pego pensar e desenvolver qualquer história, a primeira coisa que me vem à cabeça é quem vai contar aquela história, de que maneira que ela vai contar, e, a partir daí, muda bastante. Às vezes, muda bastante. Quando você desenvolve bem o personagem, ele acaba meio que trabalhando sozinho por você. Você sabe onde você quer chegar, você sabe do que o teu personagem, o que a personagem é capaz. As possibilidades de atuação dele. E aí, então, eu começo por aí. Há outros escritores, outros criadores que começam por uma história ou por uma frase, mas geralmente é um personagem. O trabalho de criação de personagem de um defeito de cor foi um trabalho, para mim, que foi muito rico. Porque a Keindé, a personagem principal, que depois vira Luísa, inspirada na vida da Luísa Maim, a mãe do Luís Gama, primeiro, a ideia de escrever o livro surgiu através dessa personagem. A ideia que eu queria era escrever um livro sobre a rebelião Malê, que aconteceu na Bahia em 1835, aquela rebelião de escravos muçulmanos. e, a partir dessa história, eu morava aqui em São Paulo, eu era publicitária, eu nunca tinha escrito absolutamente nada. Foi o meu primeiro trabalho, minha primeira incursão na ficção. Eu tinha escrito algumas coisinhas, eu tinha um blog, aí eu comecei a colocar uns contos, alguma coisa. E, quando eu quis trocar de área, a publicidade me cansou, como eu já era, eu acho que uma leitora, eu sempre gostei muito de ler, eu achei que a literatura poderia ser uma possibilidade. E aí, então, surgiu, ou seja, eu estava aqui em uma livraria, foi através do convite de uma amiga que me chamou para escrever com ela um roteiro de um documentário sobre locais em que a população latina se encontrava aqui em São Paulo, para dançar, para conversar, para comer. E, então, eu fui para a livraria pesquisar e um livro do Jorge Amado literalmente saltou da prateleira, caiu nas minhas mãos, que foi o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos. E caiu aberto num prólogo que se chama Convite, em que o Jorge Amado estava escrito lá, ele dizia, venha, moça, venha para a Bahia, eu serei teu guia e te mostrarei não apenas o que há de belo, mas também o que há de feio. E eu achei que ele estava falando comigo. Na época era 2001, o Jorge Amado ainda estava vivo. E eu, querendo mudar de coisa, achei que ele queria falar comigo. E lá no meio ele fala, precisa-se de um jovem historiador baiano que conte a história da rebelião maléia acontecida aqui em 1835. Eu falei, não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas acho que dá para aceitar o convite do Jorge, o desafio dele. Então, fui para Salvador e comecei a pesquisar sobre a rebelião maléia. E aí encontrei essa figura, Luísa Maim, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz... Não sei nem como é que chama hoje mais, mas eu fiz primário, ginásio e colégio em Minas e aqui em São Paulo. E nas aulas de história, nunca eu estudei rebelião maléia, nunca ouvi falar de Luísa Maim. Então, ao chegar na Bahia, foi que eu vi que havia uma riqueza de um material ali a ser escrito, a ser pesquisado, já um bom material escrito sobre. E, quando eu descobri a figura da Luísa Maim, eu falei, que personagem? Porque é uma mulher, ex-escrava, liberta, líder de uma rebelião muçulmana. Quando a gente pensa numa sociedade muçulmana, uma sociedade onde a mulher tem um papel tão restrito, então, me encativou muito essa figura dessa liderança feminina e muçulmana. Então, comecei a ir atrás, e o que era para ser o livro virou só o sétimo capítulo, que tem mais ou menos uma cento e poucas páginas, e aí toda a história cresceu em torno das pesquisas em busca dessa Luísa Maim. Porque não há nenhum documento histórico que comprove a existência dela. Eu falei, como historiadora, eu não poderia ter feito o que eu fiz, mas, como ficcionista, eu acho que dá para a gente ligar os pontos. Com um pouquinho de informação, liga-se os pontos, estuda-se o período e constrói-se a história. E foi o que eu fiz. Usando a Luísa Maim, ou seja, a minha Kender, ou a Luísa, ela começou a ser construída a partir de dois poemas do Luís Gama, um que ele dedica à mãe, outro que ele dedica às mulheres negras, de uma carta que o Luís Gama escreve para o... Eu acho que é para o Sud Minute. Não tenho tanta certeza. Mas é a carta, documento onde o Luís Gama conta a vida dele e conta dessa mãe. Então, eu comecei a partir daí. E, como não havia mais nenhuma informação sobre ela, o que eu fiz foi... Fui para jornais, fui para revistas, fui em fontes primárias, mais especificamente, no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Então, em arquivos de cartas, testamento da época, em cartas, processos de libertação de escravos, e, principalmente, para jornais, em anúncios de compra e venda de escravos. Então, o que eu fiz foi montar a história dela a partir de mulheres que viveram nos mesmos locais na mesma época em que ela viveu, em que a Luísa Maim viveu. Então, eu acho que ela é uma grande coxa de retalho reunindo pelo menos a história de 200 ou 300 mulheres ou fragmentos de histórias de mulheres de época que eu encontrei. Havendo, contando toda a possibilidade e preenchendo as lacunas dessas informações com o que eu achava que a história poderia desenvolver. O que eu fiz para desenvolver isso foi... Eu não tinha a menor ideia de como é que se pesquisava. Eu nunca tinha feito uma pesquisa antes. Eu nunca tinha escrito um livro antes. Então, foi desenvolver um método meu de tentativa e acerto, mas, principalmente, muito intuitivo. E o que eu fiz foi... Eu lembro que eu peguei 100 folhas de sulfite. Eu achava que eu ia cobrir mais ou menos 100 anos da história, cada uma eu coloquei o ano em cima, dividi em três colunas. Na primeira coluna, eu coloquei a história do que acontecia na vida da personagem. Então, foi capturada em África, foi colocada em tal data, foi colocada dentro do navio em tal data, partiu para o Brasil em tal data. ou seja, toda a cronologia que acontecia na vida da personagem nessa primeira coluna. Numa segunda coluna, eu coloquei tudo o que acontecia com personagens que se relacionavam com a personagem principal, o que acontecia na vida deles naquela época que poderiam influenciar a vida dela e vice-versa. E, numa terceira coluna, eu coloquei um cenário nacional ou internacional, já pegando mais dados históricos. Então, quando eu consegui montar essas páginas, eu acabei ficando só com 80 e poucos anos da vida, cobrindo 80 anos, mais ou menos 80 anos da vida dela. Quando eu consegui montar isso, foi que eu passei mais ou menos um roteiro para o computador, e, a partir daí, fui fazendo o estofamento. Ou seja, eu tinha um esqueleto e fui acrescentando, estorfando ali aquela história. Foi um processo que, inicialmente, esse trabalho de pesquisa, até chegar nesse esqueleto, ele demorou dois anos, depois que eu realmente fiquei só lendo e tomando anotações e desenvolvendo a história na cabeça ou alguma coisa no papel. Depois, eu escrevi durante um ano. Foi coisa de sete dias por semana, no mínimo dez horas por dia. Foi só o que eu fiz da minha vida. E depois, eu reescrevi do zero o livro 19 vezes durante mais dois anos. Um trabalho de apurar texto, de apurar história, de tentar fechar as pontas soltas. Ou seja, até porque também a história foi se desenvolvendo muito nessa época. E foi cortando, eu acho que dilapidando. A primeira versão tinha 1.400 páginas. Então, a última acabou só com 950. Então, foi um trabalho de corte mesmo, de tirar o que não cabia ali ou de tirar o que eu achava que ia dar uma outra história depois. E aí foi que eu comecei a entender técnica. Eu acho que eu escrevi, eu basicamente escrevi uma história que eu queria ler e que, na época em que o assunto me chamou a atenção, eu não encontrei nenhum livro que satisfizesse toda a minha curiosidade. Talvez, nesse meio tempo, enquanto eu estava escrevendo, eu tivesse achado esse livro, eu não sei se eu teria continuado. Mas eu falei, é uma história que eu quero saber e que ninguém, eu acho que ninguém ainda contou de uma maneira que me satisfaça. Então, foi esse o processo de escrever. Depois da escrita do livro, o livro foi publicado e eu não tinha... Eu acho que depois foi que eu entendi o que eu queria com ele, que era um processo de busca da minha identidade como mulher negra, que era algo que, anteriormente, eu tive o privilégio de não ter que considerar, dependendo do meio econômico, do meio social ou do meio cultural em que você vive, essa identidade, ela é negociada e as pessoas tentam negociá-la com você. Então, foi um processo de busca das minhas raízes negras, foi um processo de busca de uma história que me foi negada, de uma história que eu não conhecia. E foi, principalmente, um trabalho de... Ou seja, eu vou contar para vocês como é que eu resolvi mudar de vida. e foi através da arte, através da literatura, através da vontade de contar uma história. Eu trabalhava com publicidade, a gente tinha um cliente que tinha uma empresa de barcos. E, uma vez, esperando na sala, na recepção desse cliente, eu vi uma revista, peguei uma revista de navegação, essas coisas, e tinha ali a história de uma moça que era presidente de uma empresa que também construía IATs. E ela, aos 40 anos, no meio de uma crise de identidade, ela escreveu o próprio obituário. E, ao escrever o obituário, ela falou, olha, não é isso o legado que eu quero deixar. Não é isso que eu quero da minha vida. Eu quero outra coisa. Eu quero mais. Eu quero deixar uma marca no mundo. Eu quero ter feito alguma coisa que ninguém fez. Eu quero fazer algo diferente. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, escrevi meu obituário também, e falei, também não é isso que eu quero da minha vida. Se eu morrer hoje, não é isso que eu quero deixar. E aí foi então que eu resolvi largar a publicidade e ir para a literatura. Então, eu acho que a arte teve para mim também esse processo de catarse, de mudar. E hoje eu entendo, ao mesmo tempo em que me deixa, às vezes, bem constrangida de ouvir algumas histórias, as pessoas me procuram muito e falam, olha, ler o Defeito de Cor mudou minha vida, ler o Defeito de Cor mudou minha vida. Mas eu entendo porque escrever o Defeito de Cor mudou minha vida, em todos os sentidos. E mudou através da arte. Eu acho que é esse elemento extremamente importante. Hoje, o que eu escolho fazer, eu escolhi fazer, ou seja, o meu posicionamento político, eu sempre me apresento como escritora, mulher, negra. Eu acho que essas três características da minha identidade são definidoras do que eu faço, são definidoras do tema que eu escolho, dos temas que eu escolho, são definidoras da minha proposta de trabalho, do meu plano profissional. Então, eu não consigo ver a arte, ou seja, eu não tenho absolutamente nada contra, mas eu não consigo ver a arte que não seja política, um posicionamento que não seja político, que não tenha um propósito no mundo, que toque as pessoas de alguma maneira para que algo se transforme ou dentro delas, ou ao redor delas. E eu fiquei muito assustada depois que o livro foi lançado, porque eu escrevi, ninguém sabia que eu estava escrevendo, a não ser a família mais próxima, ninguém sabia da minha história, ninguém tinha visto. E aí, quando o livro foi lançado, ele teve uma repercussão, tanto na crítica quanto de público, que eu não estava esperando, eu acho que a editora não estava esperando, que ninguém estava esperando, por ser um livro caro, por ser um livro grosso, e todo mundo fala, brasileiro não lê, brasileiro não lê, brasileiro não lê. Eu acho que brasileiro não lê porque ele não encontra histórias que falem com ele, histórias que falem dele, histórias que falem de um mundo com o qual ele se identifica. Isso serve não apenas para a literatura, mas eu acho que para qualquer forma de arte. Ou seja, o que eu tenho visto são pessoas que falam, olha, eu nunca tinha lido um livro na vida e estou lendo o teu, gente já de idade, que nunca tinha lido um livro e acabou lendo. Pessoas que falam, eu reconheço essa história que você coloca aqui porque a minha avó contava, ou minha bisavó contava, ou alguém contava da família, coisa da família. Ou seja, eu acho que há uma determinada identificação. Principalmente, eu acho que a literatura é uma das áreas mais elitizadas no Brasil. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, escravos eram proibidos de estudar. Ou seja, não era nem dificuldade. Eram proibidos de ser alfabetizados. Proibia-se que escravos fossem alfabetizados. Isso cria um gap na herança cultural. Ou seja, que o ensino público brasileiro não foi feito para alfabetizar. Ele não foi feito para que a gente forme leitores, para que a gente forme. Ficou realmente uma coisa da elite. Produzida especialmente por homens brancos. Para homens brancos, informam-se grandes panelinhas literárias, onde só se comentam aqueles livros, aquelas histórias. Não sei se vocês conhecem um trabalho da professora Regina Del Castanho, que é bem interessante nessa área da literatura. ela estudou todos os livros, todos os romances lançados pelas cinco maiores editoras brasileiras durante dez anos, para ter um perfil tanto de quem escreve quanto do conteúdo desses romances. E os dados são estarrecedores, são bem interessantes. A pesquisa está toda na internet, se vocês quiserem procurar depois. E, ou seja, alguma das coisas que ela diz, o escritor brasileiro, ele é homem, branco, é ter uma classe média ou média alta, vindo de profissão liberal, moradores das grandes cidades, moradores principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. E, como a gente acaba tratando de um universo que nos é próximo ou de um universo que nos é próprio, a literatura desses escritores trata dos universos desses escritores. Então, personagens negros são raríssimos. Existem mais personagens estrangeiros do que personagens negros nesses romances. Duzentos e tantos romances que eu acho que ela pesquisou. Então, existem mais personagens estrangeiros, porque, tanto quando os personagens principais, muitas vezes sendo o alter ego do próprio escritor, vai viajar, ou convive com estrangeiro no próprio Brasil. Ou seja, eles convivem muito mais com estrangeiros do que com negros. E, ao conviver com negros, isso também se reflete na literatura deles. Os negros são colocados, tanto homens como mulheres, em posições subalternas, em profissões subalternas, como bandidos, ladrões, prostitutas, ou porteiros, ou empregadas. Ou seja, são essas as pessoas negras com quem o escritor brasileiro padrão convive. Ou seja, como é que a gente quer formar... a gente tendo uma população brasileira mais de 50% negra, como é que a gente quer formar essa população como leitora ou como consumidora de arte ou de escrito, se as histórias que estão sendo escritas e publicadas não falam com elas, se elas não se reconhecem nesses personagens, se não cria ali uma conexão com elas. E aí a gente deixa de formar tanto leitores quanto novos escritores. Porque a ideia que se tem de literatura é uma ideia distorcida daquela história classe média ou média alta com personagens brancos voltadas para um público branco. A gente tem, eu acho que, grandes movimentos já que estão produzindo uma literatura, grandes movimentos nas periferias das cidades que estão produzindo literatura bem interessante, mas acaba ficando restrita a essas áreas ou restrita a quem procura, restrita às pequenas editoras que não têm espaço nas livrarias ou que não conseguem circular. Então, é difícil com que essa literatura chegue a um público mais amplo. E isso acaba... Ou seja, são essas... É esse também, eu acredito, não tem nenhuma pesquisa, mas eu acho que basta observar que é o perfil de dramaturgos e de roteiristas brasileiros. O médio, o roteirista médio, o dramaturgo médio. Que também conta histórias que muitas vezes não falam com a gente, não falam com o nosso público, não tratam dos nossos problemas ou tratam de uma maneira distorcida através de uma visão que não é nossa, na qual a gente não se reconhece. E é algo que trata-se como algo separado também. Eu acho que a gente teve um grande exemplo, não sei se vocês acompanharam a polêmica, que foi da FLIP do ano passado, a Feira Literária Internacional de Paraty, onde não foi convidado nenhum escritor negro. Entre 37 escritores, não havia um único negro, nem escritor ou escritora. Então, teve um questionamento, e até uma mesa foi produzida pela Itaú Cultural, lá em Paraty, onde participamos eu, a Conceição Evaristo, a Roberta Estrela Dalva, a Maria Valéria Rezende, a Andréia Del Fuego. E o curador da FLIP estava lá, então a gente pôde questioná-lo cara a cara, do porquê. Ele, não, a gente não achou. A gente não encontrou. É sempre uma desculpa. Não sabe onde procurar, fala que não encontrou. E aí ele falou, mas nós tentamos trazer a Elza Soares e o MV Bill. E a resposta que a Conceição Evaristo deu para ele é que eu acho ótima. Ela falou com todo o respeito ao trabalho da Elza, com todo o respeito ao trabalho do MV Bill, mas a gente está falando de uma feira literária. Nós estamos cansados de sermos convidados só para entreter. Como era o caso, o Elza ia lá para cantar, fazer os brancos dançarem, e o MV Bill ia lá para cantar, fazer os brancos dançarem. Nós queremos ser incluídos e respeitados também através da nossa produção intelectual, através das histórias que nós estamos contando, através dos livros que nós estamos contando. Aí ele virou para a gente e disse, então, me digam, por favor, onde é que eu encontro essa biografia de vocês? Ou seja, literatura produzida por escritores e escritoras negras no Brasil, por um curador de uma feira literária, que eu acho que é uma das mais importantes, principalmente por ter aberto o caminho e servido de modelo para várias outras feiras literárias que pipocaram no Brasil. Depois da Flip, a gente tem Flap, 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 Flap. Tem todo o abecedário aí, depois da Flip. Ou seja, eu duvido que ele chegaria, por exemplo, na Suécia, que eu acho que é o mundo mais distante, diria para os suecos. Onde é que eu acho aí essa biografia de vocês? Como algo separado. Se é uma feira internacional, a gente está falando de uma literatura internacional, de uma literatura âmbito mundial. E esse de vocês dava muito bem a entender que eles estavam nos colocando em uma caixinha separada. Porque, quando se fala de literatura negra, quando se fala de produção artística negra, muita gente que não conhece, que acha que é algo de vocês e não deles, e não brasileira, e não uma arte nacional, já é tratada como algo com menos qualidade, algo feito com menos apuro técnico, algo feito com menos pensado, com menos recurso, e que, portanto, não chegaria aos pés. Não estaria... Quando falam para a gente, mas a gente escolheu por mérito e não por cor. É isso também que estão nos falando. Ou seja, que quem não está lá não teve mérito suficiente. Então, eu acho que a gente está no momento de mudar, principalmente... Eu posso falar mais da literatura, mas eu acho que a gente pode, talvez, abrir um leque para as outras artes também. A literatura brasileira, nos últimos anos, está ali muito monótona. Porque são as mesmas histórias contadas pelas mesmas pessoas, para as mesmas pessoas. Você lê um livro de um escritor, você lê de outro, você, às vezes, não consegue separar, porque está tudo muito igual, falando de si mesmo, falando de um mesmo universo. E eu acho que um certo revival, uma certa... O que eu posso dizer? Algo de diferente, algo de novo, algo que vai falar para um público maior e falar com mais verdade, falar com mais interesse, falar com mais coração, está para surgir de quem está produzindo arte nas periferias. Nas periferias, eu digo, não geográficas, mas nas periferias mercadológicas. A margem desse mercado que hoje está aí. Não dá mais para pensar em falar sobre negro, em falar sobre o universo de negros, sem incluir negros produzindo, fazendo roteiro, ou filmando, ou preparando atores, ou dançando. Não dá mais. E era só isso que a gente via até agora. São as pessoas falando da gente, sem conseguir falar com a gente. O que eu vou mostrar aqui para você, partindo dessa ideia de a gente pensar junto a produção de uma arte que atinja um público maior, que chegue a um público maior, o que eu vou começar aqui hoje falando... Deixa eu só achar a minha pasta aqui. É do processo de etapas que eu uso para desenvolver uma história. Esse material que eu trouxe aqui agora faz parte de um curso que eu dou de escrita criativa, desenvolvimento de escrita criativa. Ou seja, é algo que funcionou para mim. Eu acho que, dentro desse processo de profissionalização que eu quero ter, porque o processo de escrita do defeito de cor foi muito intuitivo, e agora eu quero ter técnica para isso também. Me especializar. E tem funcionado no sentido de facilitar para caramba o meu trabalho. Como é que a gente começa a contar uma história? Uma história pode começar a partir de... No meu caso, quase sempre, a partir de um personagem. Então, você desenvolve esse personagem e, no desenvolvimento desse personagem, ele próprio vai contando a história. Não aquilo de... O personagem me dominou, o personagem fala por si, o personagem conta por si. Não. Eu acho que quem está criando tem que estar ali o tempo inteiro no controle. Mas esse controle, a partir do momento em que você tem alguém ali para contar a história de uma maneira satisfatória, de um jeito que você acha satisfatório, deixe esse personagem contar, e não você. Deixe ele ser realmente o teu alter ego. Então, você pode começar a partir de um personagem, e esse personagem tanto pode surgir como a partir da necessidade de contar uma história, você pode desenvolver esse personagem, ou de alguém que vocês conhecem, ou de alguém que se vê na rua. Existem várias maneiras de desenvolver ali. Ou um personagem histórico, a partir de alguém que já existiu, aí me envolve todo um trabalho de pesquisa para que ele realmente possa desenvolver. A segunda maneira de começar a contar uma história é a partir do enredo. Enredo é o conteúdo da história, o fio narrativo, geralmente composto de conflito ou conflitos, clímax e desfecho. O enredo pode ser iniciado tanto pela apresentação da situação, definindo também personagens, tempo e espaço da narrativa, ou pelo desfecho, e ir construindo a narrativa para se mostrar como chegou à situação final. Todo bom enredo, geralmente, tem começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. E o fim não necessariamente precisa ser conclusivo. Ou seja, eu gosto que me contem uma história. Eu acho que eu nunca vou ser uma escritora de experimentação, aquela que experimenta com a linguagem, que o fazer literário está no desenvolvimento da linguagem. Eu gosto de contar uma história. Eu acho que isso vem de moralidade africana, que está dentro da gente, que a gente ouve a avó contar histórias, a bisavó contar histórias, a tia contar histórias. Então, eu gosto de uma história que faça sentido para mim. Mesmo que ela não seja conclusiva, ou seja, que ela não tenha um fim conclusivo, ela tem que fazer um certo sentido para mim. E fazer sentido, nesse caso, também pode ser deixar um grande espaço para a minha imaginação. Não necessariamente eu preciso fechar. Inclusive, eu não gosto quando o escritor fecha todas as pontas da história e não me deixa nenhum espaço para imaginar, para criar a partir dali. Quando a gente consegue trabalhar também com a imaginação do leitor ou com a imaginação do receptor, é quando você ganha o público. Se você fica contando tudo, explicando tudo, entregando tudo mastigadinho, aquilo, em um determinado momento, cansa ou você perde a pessoa que está lendo ali e não é legal. Então, eu acho que tem que dar também esse espaço. Tem que apostar na inteligência de quem está lendo. Não subestimar a inteligência e a imaginação do leitor ou do espectador. Você pode também começar a história a partir do conflito. Toda história, para ser uma história, precisa ter pelo menos um conflito. Se não tem conflito, não tem história. É algo que precisa ser desenvolvido a partir de um acontecimento interno ou externo. De modo geral, os conflitos se estruturam em conflito do protagonista com outro personagem, mocinho e bandido, herói e vilão. E não confundir protagonista com mocinho. O protagonista pode muito bem ser o vilão. Você tem o protagonista e o antagonista. O antagonista também pode ser o mocinho. Às vezes, o conflito gera... Na maioria das vezes, gera-se o conflito ali entre os dois. Mas a gente não necessariamente precisa colocar um protagonista mocinho ou um antagonista vilão. Pode muito bem ser o contrário. Vamos continuar. Conflito do protagonista com um grupo de personagens. Por exemplo, um policial versus gangues. Um investigador versus sequestradores. Ou seja, o antagonista pode ser um conjunto de pessoas também. Não necessariamente uma pessoa só. O conflito do protagonista com ele mesmo. Contradições morais, superação de defeitos morais, ou limitações físicas, ou doenças. Então, um protagonista que, por exemplo, fica tetraplégico e precisa superar dificuldades físicas, locomotoras, e principalmente psicológicas, para continuar vivendo. Ou seja, você pode ter uma história onde o protagonista é também seu próprio... Traz em si o seu próprio antagonismo. Não necessariamente precisa ser um conflito interno. E a melhor das histórias... A melhor história é aquela que consegue unir mais de um tipo de conflito. Por exemplo, Os Sobreviventes dos Andes. Vocês viram esse filme? Nossa, agora que eu vi que você está citando aqui depois do acidente do avião da Chapecoense. Mas, enfim. Eu não sei se vocês assistiram esse filme. Foi o avião que caiu nos Andes com um grupo. Ou seja, ali havia uma série de conflitos. Eles estavam superando uma dificuldade geográfica de estar em um acidente de avião na neve, superando conflitos morais, porque quem sobreviveu teve que acabar comendo a carne de quem morreu para que sobrevivesse. Ou seja, a melhor das histórias é aquela em que conseguimos reunir conflito externo e conflito interno. Uma história pode começar a partir de um cenário. Por exemplo, o mar. Você quer contar uma história que se passe no mar. Então, a partir daí, do mar ou do deserto, ou que fale de uma determinada região, ou que fale de uma cidade, contar a história de uma cidade, por exemplo, a história pode começar a partir daí também. Ela pode começar a partir de um diálogo. Tem histórias que, às vezes, você... Tem uma trilogia que eu gosto muito, que é aquela do... Não sei se vou lembrar o nome certo dos filmes, mas me ajudem, por favor. Depois da meia-noite, antes do amanhecer, de um cineasta do Texas chamado Richard Linklater, que são três filmes em que parece ser uma tomada... Como é que fala? Contínua? Oi? Um plano-sequência, exatamente, em que ele segue a vida... São dois personagens... Ou seja, durante duas horas, ele segue sem corte a história daqueles personagens. E é só diálogo. É só conversa. Eles estão contando uma história por ali. Mas é um filme de quem gosta de texto, é um filme de quem gosta de diálogo, é um filme de quem gosta de conversa e de ver personagens complexos se expondo ali e deixando todo o resto em volta para a imaginação do telespectador. A história pode começar a ser contada a partir de um determinado tema. Quando te encomendam algo sobre um determinado tema, também você começa a pesquisar. E aí, você tendo, então, a sua história, começar a desenvolver essa história. Eu trabalho com essa etapa de desenvolvimento de uma história. Então, antes de começar a escrever, ou seja, antes de sentar para realmente começar a desenvolver essa história, o que eu procuro ter? Primeiro, personagens interessantes. Que, no meu caso, para mim que começo com personagem. Para quem preferir um tema ou preferir outra coisa, pode tentar outra coisa. Uma boa ideia. Geralmente, o conflito externo, a trama ou o enredo. O conflito interno do protagonista. É sobre a mudança interna que o personagem irá sofrer durante a história. É o que conecta o leitor ou o espectador com o personagem. É a partir daí que ele consegue entrar na história, colocando-se naquela mesma situação. O protagonista pode ser bem-sucedido ou falhar na luta com o seu conflito interno. E isso tem implicações diferentes na história geral, no conflito externo. Geralmente, a superação do conflito interno é essencial para se atingir a meta no conflito externo. Alguns modelos de conflito interno que podem ser trabalhados individualmente ou em conjunto no mesmo personagem. Exemplo 1. Dizendo ao Deus o passado. Esse é um tipo de conflito interno. Você tem que abandonar o passado para que você possa viver uma situação presente ou futura. Então, esse modelo de conflito interno de dizer adeus ao passado é algo grave feito pelo protagonista no passado ou algo embaraçoso vivido por ele deve ser superado. Então, sei lá, alguém saindo da prisão. Ou seja, você tem que abandonar esse passado. Você pode escolher viver tentando esconder esse passado ou assumindo esse passado. mas é algo que ele tem que deixar esse passado dizer adeus a esse passado. Amadurecendo. Superar os grandes medos. Tomar responsabilidade pela própria vida. Então, geralmente, são aqueles personagens que são meio infantis ou infantilizados ou que não querem crescer. Então, acontece alguma coisa em que eles vão ter que amadurecer e ser responsáveis pela própria vida. Sei lá, uma gravidez adolescente, por exemplo. Aí vai ter um processo de amadurecimento forçado e imediato. Indo para o sacrifício. Colocar os outros em primeiro lugar. O que eu lembro é essa história que vem sendo contada por vários meios. Em vários tempos, a história do Genio Zeppelin, da música do Chico Buarque. Vocês lembram que vem a invasão, a cidade. O comandante do Zeppelin se apaixona pela Geni, que é uma prostituta e quer se deitar com ela. A cidade que antes desprezava a Geni. Vai todo mundo adular a Geni para que ela deite com ele e ele não destrua a cidade. Ele não destrói a cidade. Quando ele vai embora, todo mundo volta a tratar a Geni do mesmo jeito. Ou seja, a Geni ali foi para o sacrifício. Pela cidade, no caso. Mas existem vários outros exemplos disso também. Então, isso é um conflito interno de protagonistas. A gente tem que ter subplots. Ou seja, subplots são as histórias paralelas que vão acontecer ao redor da história principal. Cada subplot deve contribuir com o avanço dos conflitos internos ou externos. Os melhores subplots lidam com ambos. Aqui, no mesmo caso do conflito. Se a gente tiver um personagem que lide ao mesmo tempo com conflito interno e conflito externo, melhor para a história. Se a gente tiver subplots, eles geralmente são vividos por personagens secundários, que estão ali na volta do protagonista ou do antagonista, que terão histórias paralelas, mas que podem se entrelaçar com a história do protagonista ou do antagonista e mudá-la de alguma maneira. Porque você não pode deixar ele só de satélite. Ou, se ele está só de satélite, pensar se ele realmente é importante para a história. Se não for, tira, porque não tem porquê de estar ali. Deixar na história é realmente só algo que vai mudar a história para o bem ou para o mal, de alguma maneira. e uma ideia final. É basicamente uma simples resposta às perguntas feitas a partir dos conflitos. E, geralmente, essa resposta é sim ou não. Você pode mudar de ideia no processo de escrita, no processo de desenvolvimento, mas é bom que você escreva com algo na cabeça. E, geralmente, essa resposta de uma ideia final é sim ou não. só o personagem vai morrer? Sim ou não? Porque aí você guia essa história para saber se ele vai morrer ou se ele vai mudar de cidade ou não. Você pode mudar de ideia e depois dirigir a sua história para que ela mude de ideia. Mas é interessante que você comece a escrevê-la tendo em mente aquilo que você acha que é o melhor para ela. E é simples assim mesmo. É um sim ou um não. Qualquer resposta que você fizer em relação a um conflito interno de personagem, conflito interno de desenvolvimento de trama, ela tem que ser respondida com sim ou não. Ou você não está fazendo a resposta certa, ou a sua história não tem um caminho. Então, tem que repensar para que seja isso. Então, você tem, antes de começar a escrever, o ideal é que se tenha isso. quando começa a escrever, você também pode ter essas etapas que facilitam muito o desenvolvimento de uma boa história. As etapas de desenvolvimento de uma história linear, ou seja, pode mudar depois. Pelo menos eu gosto de trabalhar com a história linear, com começo, meio e fim. Depois, você pode ir lá, recortar, colar, puxar o fim para o começo, meio para o fim, e faz do jeito que você acha que essa história pode ser melhor contada. Mas, para desenvolvê-la, eu gosto de trabalhar com uma estrutura bem linear. E, tendo essa estrutura linear, ela pronta na minha cabeça, uma coisa que eu posso fazer é, às vezes, ver uma ideia lá para o final. Então, eu já sei onde é que ela vai se encaixar. Vem aquele diálogo, ou vem uma cena, ou vem... Você vai lá e escreve, depois você costura, depois você traz ela para o todo dentro da história. Mas, você tendo essa ideia das etapas da história, fica mais fácil de você não perder nenhuma ideia. Então, introdução ao mundo do protagonista. A primeira coisa que eu faço em uma história é introdução ao mundo do protagonista. Faça de modo original algo que nunca... Faça o original algo que nunca se viu antes. Ao introduzir um mundo onde ele vive, tenta fazer isso de uma maneira... Criar um personagem que ninguém nunca viu, que ninguém nunca viu antes, mesmo que seja um personagem ali do dia a dia. Você pode pegar um personagem simples, um personagem do dia a dia, e introduzi-lo em uma situação diferente, em uma situação inusitada, em uma situação nunca vista. Eu gosto muito de uma definição que o Guilherme Arriaga dá para o artista. Ele fala que o artista é aquele que entra ao mais fundo de uma floresta, onde ninguém nunca foi antes, e volta de lá com alguém que ninguém nunca viu antes, e pede para essa pessoa contar uma história que nunca foi contada. Essa floresta, esse mais fundo, esse alguém, é o que está dentro da gente. Essa floresta, essa metáfora para o interior, para uma busca interior, para uma viagem interior, para uma exploração honesta dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus perigos. Eu acho que a gente, de uma certa maneira, está sim criando personagens que vão falar coisas que às vezes a gente não tem coragem de fazer, que vão viver situações que a gente não tem coragem ou não tem condições de viver. Então, que esses personagens, que a história dele, que o estar deles no mundo seja o mais honesto possível. Outro dia, uma pessoa me perguntou, ela queria escrever sobre um trauma, algo que é muito dolorido para ela. Ela falou, como é que eu faço? Ela falou, eu começo a escrever o travo. Eu falei, olha, está dentro de você. Mas algumas coisas, algumas experiências que se passaram comigo, eu me lembro, inclusive, de um dos conselhos que me foi dado na escrita pelo Milor Fernandes. Ela falou, tenha coragem de se expor. Escrever, contar uma história, é se expor. Não tem como você desenvolver qualquer coisa e não se expor. Então, eu acho que essa, e o que tem acontecido comigo, às vezes eu falo, será que as pessoas vão achar que eu realmente vivi isso, que isso realmente é comigo? Será que vão me criticar ou me julgar por eu estar colocando isso aqui? E uma das coisas que eu tenho percebido é, quanto mais eu me exponho, quanto mais eu coloco para fora meus medos, minhas dúvidas, as besteiras que eu já fiz, vem sempre alguém e diz para mim, você escreveu sobre mim aqui, você está falando sobre mim. Porque o pessoal é, é político, o pessoal é universal também. Quando você, às vezes, você acha que só você sente aquilo, que só você é capaz de passar por aquilo, só você faz aquilo lá escondidinho para ninguém ver, e aí você bota no papel e vem outro e fala, eu também faço, eu também faço, eu também faço, eu também faço. Então, ao se expor, eu acho que a gente fala com esse outro da pessoa que ela fala, eu nunca contei isso para ninguém. E ao eu nunca contar isso para ninguém, eu estou vendo escrito aqui, ou seja, eu também sou normal, então eu quero contar para você que eu também faço isso, eu também sou normal, isso também acontece comigo. Então, essa, eu acho que essa, essa originalidade do personagem, ele consegue ser mais original no sentido em que ele é mais honesto com as suas verdades, com os seus sentimentos, com as suas dúvidas. Então, não tenha medo de se expor. O que mais? Um mundo, um mundo do personagem, introdução ao mundo do protagonista, um mundo no qual gostaríamos de habitar. Crie interesse por esse mundo, fazer com que os leitores ou os espectadores se perguntem o que vai acontecer agora. Ou seja, quem está lendo ou quem está vendo tem que estar sempre fazendo essa pergunta. O que vai acontecer agora? Uma cena leva a outro, capítulo leva a outro, sempre o que vai acontecer. Seja criativo e jogue aqui sua melhor ideia. Uma outra coisa que eu tenho aprendido também, e muita gente, com o conselho de muita gente, é não economize ideia. Sabe aquela coisa quando a gente pensa, vou deixar para colocar isso lá no final, porque você acha a ideia boa. Não, joga ela aqui para frente, porque ela vai te levar a outros caminhos que já são originais desde o início, que já são interessantes desde o início. Não economize ideia nunca, não guarde ideia para o final, não guarde ideia para você, não guarde ideia para outro filme. Ideia é algo que surge o tempo inteiro, quanto mais você exercita. se você vai guardando e economizando, eu acho que a capacidade de criação também vai sendo economizada, vai sendo guardada. Ou seja, não vai fazer algo absurdamente cansativo. Tem coisas que você tem que ter fôlego para ficar vendo e lendo. Mas, assim, se a ideia é legal, não guarda ela para o próximo capítulo, não guarda para o próximo take, que não guarda para o próximo capítulo. Jogue ela ali. Jogue ela ali, que, a partir daí, você vai ter outras ideias mais legais também. Apresente o conflito interno de uma maneira que o leitor se pergunte se ele é ou não superável. O interessante é que você já apresente o conflito e apresente algo que dificulte a resolução desse conflito, para que o leitor ou o espectador fique o tempo inteiro. será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Então, por exemplo, jogue aí... Ou seja, naquele... Por exemplo, alguém que... que ficou paraplégico em um determinado acidente. Ou seja, paraplégico não, que eu acho que não tem como... Mas algo que dê para... Algo menos... Sei lá, um câncer, por exemplo, que é algo que pode ser algo tratado e altamente recuperável. Uma doença com personagem. Então, apresente esse conflito, que é um conflito... A doença seria um conflito externo. O conflito interno seria, por exemplo, no meio... Ela vai descobrir que está com câncer no meio de uma separação. Ou seja, vai ter força para viver a separação e viver a doença ao mesmo tempo? Vão ser superados? Então, ou seja, complique a vida do teu protagonista e do teu antagonista. Quanto mais você complicar a vida dele, mais o leitor vai ficar pensando, será que a pessoa vai conseguir? Será que ela vai conseguir? E torcendo para que consiga ou não, independente de ser mocinho ou vilão. Porque a gente já se viu... Eu, pelo menos, já me vi muitas vezes torcendo para vilão. Depende do filme. Então, cadê? Então, a primeira etapa, introdução ao mundo do protagonista. A segunda etapa, apresente o efeito estimulador ou incitador. Um, mais evitação ou negação, mais efeito estimulador ou acionador. Dois. É onde algo grande ou diferente acontece. Que é o fato acionador. Acionador é da história. Ou seja, se o personagem fica vivendo aquela vidinha dele, nada absolutamente acontece. Então, tem que ter um fato em que, a partir daquele fato, a vida dele vai mudar. Ou a vida dele, ou a vida da cidade, um furacão, uma enchente. Dependendo do que você vê. Então, tem que ter um efeito estimulador ou acionador da história. que é esse que realmente divide a história em antes e depois. Então, numa segunda... Você introduziu primeiro o mundo do personagem. Então, você vai introduzir agora o fato que vai fazer com que o mundo do personagem mude de uma maneira que ele não vai poder voltar atrás. Que não tem outra. Ou seja, algo grande ou diferente acontece. Acionador 1. Colocando a história em movimento e modificando a vida do protagonista. apresentação do conflito externo, podendo se mostrar mais do conflito interno do protagonista também. Mostrando algo do passado. Ou seja, aí você pode trabalhar com elementos que a história não seja só linear. Você pode ter algo do passado que influi nesse efeito estimulador ou acionador que está acontecendo agora. Então, você pode ter um feito que, por exemplo, na vida de alguém não muda absolutamente nada e que na vida de outra pessoa muda completamente por causa de elementos anteriores a esse fato ter acontecido. Então, escolha. Você tem que conhecer o personagem com quem você está trabalhando por isso. Conhecer bem, desenvolver bem, saber bem a história dele, com quem ele é, bater altos papos. Porque lá no... Ou seja, o que a gente está contando é um frame, ou seja, é um recorte da história desse personagem. Mas a gente nunca pode esquecer que a história tem um antes ou tem um depois que não está sendo contada e que muitas vezes é extremamente importante para a resolução ou para a incitação desse conflito. Então, cadê? O protagonista primeiro evita a mudança ou ainda não a vê ou tem conhecimento dela. Pode ter acontecido algo que o teu protagonista negue o que aconteceu ou, por exemplo, um casamento que está destroçado. Inicialmente, o protagonista pode não perceber isso e continuar insistindo, negando que aquilo não tem conserto. Ou ele não sabe. Rompeu uma barragem lá na cidade, a água está descendo, os moradores ainda não sabem. Então, você tem essas maneiras, esse efeito estimulador que pode ser algo que ele nega. inicialmente ele nega ou ele não sabe. E, quando ele não sabe, também é um jeito bem interessante de se trabalhar. Então, por exemplo, está vindo essa enchente que vai inundar a cidade e o teu protagonista está lá comprando um carro novo, gastando todas as economias dele. Quem está vendo vai falar que vai dar merda. Devia ter guardado esse dinheiro porque ele vai precisar, porque ele vai ter que sair daqui, alguma coisa assim. Mas o protagonista não sabe. Quem está vendo o conflito externo chega com força total, justificando e transformando a história do protagonista, colocando em movimento e lançando as duas perguntas. O protagonista vai conseguir superar seu conflito interno para resolver o conflito externo? Ou seja, o protagonista, por exemplo, vai conseguir sacar que o casamento acabou para que ele aceite aquele emprego na outra cidade que vai ser transformador para a vida dele? Então, esse efeito, esse primeiro fato que vai mudar a vida dele de uma maneira completamente... que não volta atrás, ele tem que trazer já consigo essas perguntas do telespectador. Se o telespectador não começar a se perguntar o que vai acontecer a partir dali, você o perde. terceira etapa de produção da história. O protagonista em movimento. O protagonista vai reagir aos conflitos ou, pelo menos, entender que não pode mais evitá-los. Ou seja, a história realmente se instalou, realmente começou, ele não tem mais como negar. É tipo, o cônjuge sai de casa, então não tem como negar que o casamento não acabou. Ou a enchente chegou, ele vai ter que encarar os fatos e reagir a esses fatos. Quatro, o protagonista tomando controle. Começa a entender as modificações que atingem seu novo universo, acredita que as coisas podem não ser tão ruins quanto pareciam e adquirem confiança em superá-las, tendo algum tipo de ganho em relação a algum tipo de conflito. Um respiro na história. É aquele momento em que parece que as coisas vão começar a se resolver. Ele pode até vir cedo na história. É aquele momento em que, por exemplo, esse casal que se separou, hipoteticamente, falando desse casal que se separou, ele, no momento de visita, vai ver o marido, sei lá, o marido vai na casa da ex-mulher ver o filho e os dois acabam dormindo juntos. Então, você acha que ali pode haver uma certa reconciliação. E a mulher, de certa maneira, tomando certas sérias, nós ficamos juntos, mas eu quero que você volte para a sua casa, vai dormir na sua casa, vamos voltar a namorar e ver o que dá. Ou seja, o protagonista não mais reage. Na etapa anterior, ele só reagiu ao que aconteceu. ele teve que lidar com a situação. Agora ele lida com essa situação, mas tendo um certo controle sobre ela. Ele vai não só reagir, ele vai agir nessa nova situação que se apresenta. O meio da história. As coisas mudam de um modo significativo com um grande plot twist. O protagonista percebe que a coisa é, sim, mais complicada ou mais perigosa ou mais difícil do que aparentava ser, exigindo muito mais dele. A meta inicial parece ser quase impossível de ser alcançada. Por exemplo, essa mulher que o marido foi lá visitar o filho e acabou dormindo com ela e ela acha que pode haver uma certa reconciliação, ela descobre que o ex-marido tem uma amante que está grávida. Ou seja, um plot mudou completamente o rumo da história. e aquela coisa que ela achava que eles poderiam voltar a viver juntos novamente não vai mais acontecer. Mudou. Mudou tudo na vida. Aí, no momento 6, a etapa 6 da história, as coisas vão piorar. Eu falo que é o momento fudeu da história. é aquele, por exemplo, em que ela descobre que, sei lá, a amante está grávida e... E o quê, gente? Me ajuda a complicar a história. São gêmeos. E ela não sabia que a amante era amiga. Está grávida. Então, entendeu? Ou seja, acabou realmente o mundo deslocou. A esposa não... Pode ser esse caso, mas aí a gente tinha aquele em que ele foi visitar os filhos e por isso que eles dormiram juntos. Enfim, mas a gente pode ir inventando outras coisas. Mesmo porque a história pode ir mudando. Se, de repente, a gente quer introduzir esse plot de que a esposa não pode engravidar, você volta lá na história, tira os filhos e dá uma outra... ele vai, por exemplo, levar o carro dela, pegar o carro dela que ele levou ao mecânico. Entendeu? Sei lá. Você muda quando vai surgindo uma ideia melhor. Não tenham preguiça de voltar e mudar tudo. Não pode ter preguiça. A gente não pode se dar esse luxo de... Ah, não. Se eu tirar aqui, eu vou ter que reescrever tudo isso. Mas, se tirar aqui, vai ficar melhor? Reescreva tudo isso, pelo amor de Deus. tudo se gigantiza e se complica, fazendo o protagonista perder o controle da história. No entanto, deve haver aquela esperança mínima, algo que faça ainda valer a pena acompanhá-lo. Ou seja, se você der um fudeu, bem fudeu mesmo, ou seja, não tem mais jeito, o telespectador também pode perder o interesse na história, falar, não, aqui não tem mais jeito. Você tem que dar aquele fiozinho de esperança mínimo em que vai fazer com que ele continue acompanhando, tendo interesse em acompanhar essa história. Ou seja, de repente, tem uma conversa desse marido com um amigo que fala, não sei se eu quero ser pai agora. Aquela coisinha que dá uma mínima esperança para que a situação possa ser revertida. aí vem sete, o pior acontece. Vocês estão vendo que o negócio é ir complicando, não é? Complicando sempre. Então, vai colocando. Eu acho que o personagem que mais rende é personagem encurralado. É aquele personagem que não tem saída. Porque, quando não tem saída, é aquele momento em que você é capaz de qualquer coisa. E, sendo capaz de qualquer coisa, alguém capaz de qualquer coisa, é alguém interessante. É alguém que rende. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Desde se suicidar até mudar de país para se casar com alguém que nunca conhece, que só conhece pela internet. Então, o personagem encurralado é o melhor tipo de personagem para se trabalhar. O pior acontece. todos acreditam que, apesar daquela pequena esperança lançada, que pode ter falhado ou ainda não ter sido testada, não há saída possível ou honrosa para o protagonista. E aí, aquele pequeno momento em que o cara está com a faca no pescoço. O vilão está com a faca no pescoço do mocinho e ele vai cortar o pescoço dele. Geralmente, toda história tem esse momento. O retorno. O pior aconteceu e agora é lidar com as consequências. Através de um novo plano, uma nova consciência, uma nova meta, uma nova estratégia de sobrevivência, uma nova postura, etc. Geralmente, é onde se resolve o conflito interno. Ou seja, o conflito interno vai se resolver para que o personagem ou o protagonista possa sair dessa situação. Às vezes, por exemplo, a mulher que não podia engravidar, ela sempre, nunca cogitou passar pela vida dela adotar. Sei lá por que motivo. é um conflito interno que ela tem que resolver. Quando ela viu que o marido foi mesmo lá para a amante, de repente, ela resolveu esse conflito dela para que ela lide com uma nova consequência. Às vezes, surge uma criança abandonada na porta da casa dela e ela está se sentindo sozinha e aquela criança que vai dar um novo alento para a vida dela. ou seja, mudou, algo mudou e o conflito externo fez com que algo mudasse de uma maneira que internamente ela vai ter que mudar também para se adaptar. E o final. Tanto o protagonista quanto o seu mundo foram modificados, aquilo que a gente chama de arco do personagem. Ele começou de uma maneira, terminou de outra, o arco da história. aqui a gente fecha as duas coisas a fim de resolver os conflitos interno e externo. E as expectativas do leitor e espectador devem ser satisfeitas ou insatisfeitas, final feliz ou não feliz. Você não tem que agradar sempre o leitor ou o espectador dando para ele um final feliz. Ou seja, ele pode terminar o livro também frustrado. Mas algo tem que acontecer. Você tem que dar algo para ele. Você tem que dar algo a partir de onde ele termina. Pode-se trabalhar com falsos finais para aumentar a tensão. Sabe aquela coisinha? Parece que acabou, está até subindo já os créditos no filme, aí, de repente, vem um novo fim. Vem uma nova história. Isso vocês também podem trabalhar, pode ser trabalhado tanto em livro quanto em cinema quanto em teatro. Pode ser um final conclusivo ou inconclusivo. Aquilo que a gente já falou antes. Você pode dar uma solução final para a história ou você pode deixar a história em aberto para que o leitor ou o espectador imagine um final para ela do jeito que ele quiser. Dúvidas, perguntas, comentários? acho que tem que usar o microfone. Eu sempre tenho dúvida com relação a essa estrutura início, meio e fim quando se trata de desenvolver um conflito, por exemplo, dentro de uma cena e dentro da estrutura maior, que é apresentação, desenvolvimento e conclusão. Eu sempre tenho dificuldade de temperar a história trabalhando todos esses elementos dentro dessas estruturas. Então, eu queria uma dica sua para distribuir essas questões dentro da estrutura micro da cena e da macro, que é a estrutura maior, que é a história como um todo. é isso. Olha, eu acho que o que eu faço é que eu tenho que ver a história. Então, eu escrevo a mão primeiro, depois só que eu consigo passar para o computador. E essa coisa de ver a história para mim faz sentido. O que eu faço... Às vezes, quando eu faço a história está meio confusa, está meio embaralhada, o que eu faço é escrever os plotzinhos ou os mini-plots em papéis, recorta, bota ele no chão e monta um quebra-cabeça. Entendeu? Porque ali você pode, mesmo que você escreva uma coisa linear, começo, meio e fim, para cada cena ou para cada capítulo e para a história geral, você pode também fazer isso para cada personagem ou para cada núcleo de personagem. o que eu vou fazendo ali é quantos mais elementos eu consegui ter e, às vezes, antes da história estar montada, eu vou anotando tudo e, depois, esse tudo. Eu realmente escrevo em papelzinho, recorto tirinhas de papel, sento no chão e vou mexendo ali. Ou seja, essa coisa de ver fisicamente para mim ajuda. É uma coisa muito minha. Eu acho que buscar uma vez, sei lá, poder experimentar, para ver se funcionam para vocês também, mas eu acho que cada um vai buscando essa maneira de lidar com essa montagem. Para mim, é uma estrutura física, é físico. Então, por isso, eu preciso ver ou pregado na parede ou embaralhado no chão e eu vou montando um quebra-cabeça. É ver, eu acho que... Ana, você tinha comentado, você falou que um personagem interessante é um personagem capaz de tudo. Aí eu queria saber como equilibrar o background do personagem, a personalidade dele, com essa resolução de conflitos, essa determinação de fazer tudo que é imaginável. Dentro, não saindo do personagem, não saindo daquele universo, da mentalidade dele. eu acho que, desde que você tenha traçado um perfil psicológico do teu personagem, você tem mais ou menos ideia do que ele é e do que ele não é capaz. Ou seja, uma avó que está vendo o neto passar fome, ela vai ser capaz de assaltar um banco armada e tudo? não sei. Ou seja, esse encurralar o personagem para que ele faça qualquer coisa para resolver aquele problema é também dentro do limite do personagem. Então, eu não sei se essa avó, por exemplo, pegaria em arma e iria assaltar um banco e chegar a matar alguém para ter esse dinheiro, mas ela venderia maconha em casa. Entendeu? Ou seja, você tem que entrar na cabeça desse personagem e fazer com que ele pese o que ele coloca na balança para resolver esse conflito. E respeite os limites do personagem, porque também, às vezes, você não pode colocar... Você faz um personagem colocando uma coisa tão louca que, se não tem justificativa da possibilidade de cometimento dessa loucura na própria história, ela se torna inverossímil. Então, vai forçando, vai jogando essas desgraças na vida do personagem para encurralar. Na hora que ele está ali encurralado, você tem que deixar aquela única brechinha honrosa para ele sair, porque senão não tem saída nem para ele nem para a sua história. Mas respeite... Ou seja, você tem que ir construindo a história dele interna e externamente de uma maneira que o que ele faz é crível, porque senão você também não tem aí uma história. É aquela coisa do Deus ex-máquina. Ou seja, surge uma solução do nada para salvar. Surge a máquina de Deus descendo do céu para tirar o personagem ali daquele canto encurralado. E isso é extremamente preguiçoso. Essa solução de que vem algo do mundo... Gente, pelo amor de Deus, é um recurso preguiçoso a não ser que você esteja realmente tirando o sarro desse recurso. Aí é válido. Mas querer que eu leve a sério um recurso desse não dá. Tem que realmente trabalhar a história e achar uma saída honrosa, digna do personagem e de vocês. isso, né? Oi. Então, eu queria perguntar, voltar um pouco a essa questão que vocês estavam conversando sobre como juntar esse quebra-cabeça dos plotes e tal. E pensando um pouco também, acho muito legal, também tento dizer algumas coisas mais visuais, mas uma coisa que eu queria perguntar para você é a questão do ritmo. Como que você vê o ritmo nisso já? Porque uma coisa que eu vejo é a dificuldade, às vezes, de estar montando todos esses plotes e aí depois você se tocar que não tem ritmo interno no plot, não tem ritmo de alternação. Como que você sente isso no trabalho? Como você trabalha? Já é nesse momento? Em que momento que é? Eu tenho pouca experiência em desenvolvimento de roteiro. Então, assim, eu não sei se eu já posso dizer que algo funciona para mim ou não. por não ter... Mas leia. Eu acho que uma das coisas mais é ler imaginando, vendo aquilo, visualizando aquilo. Eu leio o tempo inteiro em voz alta o que eu estou fazendo. Leio para outras pessoas. Isso está interessante? Isso não está? Eu acho que é muito importante a gente experimentar na gente primeiro as próprias histórias e ver o que funciona ou o que não funciona. e respeitar também o ritmo da história, porque eu acho que tem histórias que são mais lentas. Quando você tem um personagem com um conflito psicológico, um conflito interno, que é maior do que um conflito externo, ou você pode ter uma história também só a partir de um conflito interno, é óbvio que essa história vai ser mais lenta. Ela vai ter um outro ritmo, ela não vai ser aquela coisa. Agora, você vai escrever uma história de ação, traga ação. Não vai querer botar o personagem filosofando porque não é aquilo que o público está indo lá para ver. Ao mesmo tempo, não vai colocar desastre, luta, num thriller psicológico, que está acontecendo em algo que está acontecendo ali mais dentro da cabeça, que às vezes necessita que o leitor respire um pouco, dar aquele respiro para ele. Na literatura, no livro, inclusive eu guardo espaços para botar barriga, para o leitor respirar, que é algo que não dá para você fazer em TV ou em cinema por causa de custo. Não vou botar uma cena lá só para o telespectador respirar, a não ser que ela faça algum sentido para aquela história. Mas eu acho que essa questão de observar o ritmo é que ritmo que a história pede. Ela pede algo ou ela pede algo que vá mais lento? Agora, realmente, é ler, é testando primeiro com você, falar se está chato ou não, e com outras pessoas para quem você pode ler e pedir opinião. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é uma curiosidade também. Se você normalmente trabalha a primeira personagem ou se você tem o costume de desenvolver a personagem para depois partir para o que pode vir a ser a história dessa personagem. E também, falando um pouco do plot e essa questão de ritmo, a gente está vivendo uma fase onde as séries têm ganhado muito mais projeção do que a narrativa de cinema. E a gente sabe que a série tem esse vício de você ter batidas e plotes e desenvolvimento de arco na narrativa extremamente clássico, que funciona, e por isso que segura as pessoas a irem de um capítulo para o outro. Mas também me preocupa o vício do telespectador e do espectador nessa dinâmica de plot, que não é necessariamente o que a gente precisa desenvolver em cinema. Então, é mais ou menos essas duas linhas. Primeiro, eu desenvolvo personagem. É o que me move a contar uma história a partir de um determinado período. Eu posso até ter uma... Quero contar a história de alguém que larga tudo e vai morar no Himalaia. Sei lá. Mas quem é essa pessoa? Por que ela está fazendo isso? Por que está levando? Então, para mim, eu primeiro gosto de saber quem ela é, qual é o passado, de onde ela vem. E aí tudo. Eu uso um questionário de desenvolvimento de personagem para atores de teatro. É do... Oh, meu Deus. Deu... Fugiu o nome. Mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. São 100 perguntas sobre esse personagem. No mínimo, 100 perguntas sobre o personagem. Então, assim, quando você acaba... E eu fico ali... Às vezes... E até é interessante. Tem escritores... Eu acho que uma entrevista que eu estava vendo do João Gilberto Noll, ele falando que... Os livros do Noll geralmente são livros com 150 páginas. São livros grandes. Mas ele fala que ele tem desenvolvimento de personagem com mais de 100 páginas. De um personagem. Então, ou seja, trabalhe realmente. Invista nisso. porque é alguém que vai estar ali contando a sua história, vivendo a sua história. Então, o que eu faço é isso. Pegar esse questionário e, às vezes, eu fico duas, três semanas no personagem principal, mais um tempão nos outros secundários que vão estar ali, para que ele realmente possa viver aquela história. se não é... Depois eu vejo que não é adequado, você vai mudando, vai trocando, vai acrescentando camadas no personagem, na história, para que ele possa viver. Mas é a partir daí. Eu, particularmente, sou fã de séries. Eu sou aquela viciada que pega, adora fazer as maratonas de série de uma vez só. Eu não consigo ir acompanhando essa de cada semana um capítulo. para mim não dá, não tem paciência. Então, é esperar terminar a temporada e ver tudo de uma vez. E aí, eu vejo ela como um grande filmão mesmo. Então, eu não sei se a estrutura, talvez, é tão diferente assim. Quando você vê essa... Porque eu vejo mesmo às vezes 12, 13 episódios de vez. se eu não consigo parar quando a série está boa. E é um grande filme. Você vê... Às vezes, você, tirando histórias dali... Então, a estrutura realmente é diferente. Talvez você tenha que ter um gancho maior no final de cada episódio. Um gancho que, no filme, que leve o leitor, o espectador a perguntar o que vai acontecer agora, o que vai acontecer é a semana que vem. Então, tem que ser um ganchão. Não dá para ser só uma coisinha que a pessoa não vai sair dali do cinema ou não vai sair da frente da televisão no intervalo comercial. Mas eu sei, eu não consigo ver uma grande diferença quando você enxerga a série como um filmão e um filme. mas pode ser uma falha minha ainda em que não prestei atenção. A minha preocupação é muito porque... Sim, dentro do cinema clássico, a gente está sempre nessa dinâmica de plots. Então, você dando a ação para o personagem o tempo inteiro. E aí, quando a gente cai para a série, a gente está nisso potencializado. E ainda mais agora com o Netflix, a gente consegue manter essa dinâmica de série vendo um atrás do outro direto. Gosto muito de série também. Só que, às vezes, eu me questiono com relação a outras dinâmicas narrativas onde você não precisa dessa demanda tão forte de plots dentro da história para prender a atenção do espectador, por exemplo. Que você consiga explorar mais o mood daquela narrativa, mais o mood do que é aquele filme, do que necessariamente você segurar o espectador por uma série de plots. E aí, quanto também desenvolvedora de roteiros, a minha preocupação é que Hollywood está ainda atuando muito forte em série e eles estão mudando. A gente pode ver que eles estão mudando um pouco o foco, porque o investimento ou o retorno que a série tem trazido é muito maior do que algumas bilheterias. E aí, a gente também está falando de uma formação de olhar de espectador e de apreensão de história que também vai passar a ser mais viciado e que muitas vezes está se afastando de propostas mais ligadas ao cinema, que às vezes você apresentar um espaço, uma cultura, uma sensação, uma experiência mais sensorial do que necessariamente uma experiência mais de uma jornada, que é o que a série defende mais. Eu me lembro, agora eu não vou lembrar quem foi que eu vi falar isso, mas era alguém que só faz cinema, que não tem vontade de partir para a série e está dando um grande alívio da série libertar o cinema de ter que entreter, de ter que fazer algo. Com o consumidor, ou seja, a série meio que viciando o consumidor numa dinâmica em que vai ter que mantê-lo preso ali, livra o cinema de uma necessidade de ter que fazer algo e ele poder voltar a experimentar, a se experimentar como linguagem, a se reinventar como linguagem. Não sei se era isso que você estava... Talvez seja bom isso, entendeu? talvez está na hora do cinema se repensar, porque está difícil tirar as pessoas de casa? Está, com essa facilidade que se tem de assistir, de ver. O que faria? O que me tiraria de casa? O que faria o público tirar de casa? Oferecer algo que as séries não estão mais assistindo. E é interessante perceber... Ele dava até esse exemplo, perceber como uma forma de arte ao livrar a anterior. São sucessivas, são paralelas e sucessivas, ou seja, a série em televisão livrar ao cinema de ser uma fonte de entretenimento onde o telespectador vai buscar alguma coisa, ela está livre para fazer o que quiser. porque o público diminuiu. A expectativa de um bom filme do que é um determinado tipo de filme diminuiu. Então, experimentem. Tente. O que dá para fazer aqui? O que não foi feito? O que não dá para fazer em uma série? O que não dá para fazer em uma novela? O que não dá para fazer? Eu acho que talvez seja o momento de realmente experimentar, de ver essas formas. podemos continuar aqui? Eu trouxe isso aqui para ler, mas eu vou deixar de lição de casa para vocês, que é a teoria do conto, a teoria do iceberg desenvolvido através, principalmente, de alguns estudos, através de alguns contos do Ernest Hemingway. Eu queria que vocês lessem esse conto aqui. Procurem. Está aí na internet. Colinas parecendo elefante brancos. Não é um conto longo, mas eu queria pular essa leitura para que a gente consiga chegar aqui. E tem essa teoria do iceberg. desenvolvido através de alguns contos dele, que é o escritor deve conceber sua obra conhecendo muito mais da história do que conta ao leitor. O escritor conhece o iceberg inteiro, mas o que sai da água é uma pequena porção dele. Ou seja, é aquela coisa que a gente falou, nós estamos contando uma história que é um recorte de uma história total. O resto está enterrado, o resto é como um iceberg. em que só 10% dele está acima do mar. E uma coisa que eu acho que tanto o Borges quanto o Hemingway fazem muito bem em contos é aquela coisa. Ele está contando uma história, você acha que ele está contando uma história, você está lendo uma história, quando, na verdade, ele está contando outra história completamente diferente que só vai ressurgir no final e que vai fazer você mudar a sua leitura inteirinha. E, quando isso acontece, isso é mágico. Quando a gente consegue fazer com que isso aconteça, com que a história seja... Quando algo que acontece aqui volta, faz você te puxar lá para o final e faz com que você tenha toda uma releitura dessa história que está sendo contada aqui, é isso que é mágico. Porque você conseguiu fazer com que o teu leitor ou o teu espectador, você conseguiu guardar dele uma história que é, na verdade, a que você quer que ele apreenda até o momento final. Só ali ele descobriu. Vocês lembram de algum filme ou alguma história, alguma coisa que fez vocês viverem isso? É aquela coisa, ou seja, me enganou, mas me enganou de uma maneira tão boa, me surpreendeu. Estou achando que ele está falando de uma coisa e, na verdade, ele está falando de outra completamente diferente e que ele não tocou no assunto, mas, na hora em que ele joga aquele elemento que decide essa história, é como se ele fornecesse uma chave que fizesse uma chave que abrisse portas, todas as portas de uma vez de um corredor grande pelo qual você passou e nem reparou que ali tinha porta e que atrás de cada porta tinha uma história. eu acho que, quando a gente consegue fazer isso, é o momento pelo qual eu acho que a gente vive, é o momento pelo qual o escritor vive, não sei, mas eu acredito que também no cinema e na televisão e no teatro, é aquele momento em que o leitor ou o telespectador vira para você e fala rá, rá, é o momento rá do filme, mas o rá numa coisa boa de ter sido bem enganado, de ter sido surpreendido, de dizer, olha, ninguém me contou essa história antes, porque se tivesse contado eu saberia. É aquela coisa da ideia original, do protagonista original, é ele vir lá daquele fundo, daquela floresta para contar uma história que ninguém nunca viu antes, porque se não fosse uma história original, você já teria elementos ali que fariam com que a pessoa descobrisse essa história. Então, o escritor deve administrar as informações que possui sobre a história e os personagens e deve escolher o momento certo de lançar essas informações e somente as que são indispensáveis para o entendimento. Eu acho que na literatura, pelo menos, e eu já vi alguns filmes também, em que a pessoa, em que o roteirista ou o escritor quer se mostrar quão inteligente ele é. E, ao tentar mostrar quão inteligente ele é, ele não deixa absolutamente nada para o espectador ou para o leitor imaginar. Não precisa isso. Aposte na inteligência de quem está vendo. Forneça elementos em que... Também não dá para ser hermético. Também não dá para ser aquele que depois... Mas explica aí o que você quis dizer. não dá. Eu acho que tem que tentar equilibrar essas duas coisas. Jogue elementos na sua história em que... Mesmo que ela continue sendo uma leitura instigante, mas que não entregue mastigado. Deixe algo para o leitor, para o espectador imaginar, adivinhar, jogar, brincar com as histórias. Instale a dúvida. Há elementos de uma mesma história que podem ser entendidos de uma maneira por uma pessoa e de outra maneira por outra. Isso também é interessante, a leitura. Não caia na armadilha de querer explicar tudo. O Milton Atum fala que tem uma certa tendência a querer fechar as histórias, os livros dele, com tudo fechadinho. E ele diz que uma coisa que a editora dele faz é literalmente rasgar a última página do livro. Ela arranca a última página do livro onde ele fechava a história toda. E aí a história não fica querendo pegar o leitor no colo e dizer vem por aqui. Então, ela diz que literalmente ela rasga a última página. Acabou. É isso aqui. Eu queria... Eu trouxe aqui para vocês algumas histórias. E aí a gente pensando em como é que se desenvolve histórias e personagens negros. Que tem uma... Eu acho que tem algumas características próprias, algumas ideias em que a... E que a gente não... O que eu fechei? Meu Deus. Ana? Oi? Aqui. Eu queria voltar um pouquinho porque quando você falou eu fiquei com isso na cabeça e achei que talvez eu não devesse perder a oportunidade. Você falou de uma metodologia onde você utiliza cem perguntas que saia para construir e desenvolver um personagem. E a gente está falando de uma obra literária possivelmente de ficção. Só que atualmente eu estou desenvolvendo um trabalho de um projeto documentário que por coincidência fala de uma descendente de Agudás. E eu fiquei me imaginando como aplicar talvez esse documentário a esse questionário para conhecer um pouco da vida dessa personagem. O documentário acaba sendo uma biografia de uma pessoa. E eu queria entender de você se é possível, se você acha viável esse tipo de situação aplicar esse documentário. Porque assim, por mais que a gente tente contar um recorte da vida dela, me parece que é uma metodologia interessante, inclusive, para conhecer essa pessoa e entender um pouco mais da sua essência, do que se pensa, etc. E que isso pode, inclusive, ser aplicado em um filme de documentário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu nunca tive essa experiência, mas eu acredito que sim. Na ficção, uma coisa que eu faço é tratar o meu personagem como real. é realmente sentar ali, bater um papo, uma conversa, coisa que eu faço. Principalmente, ao escrever diálogo, eu me imagino sentada aqui, eu falo uma frase. Aí eu fecho o olho, mudo de lugar, faço a frase e respondo para mim mesmo. É meio loucura, é um processo meio esquizofrênico, mas que funciona. Porque eu acho que quanto mais real você fizer esse personagem, mais as atitudes dele estarão próximas desse. E em documentário, eu não vejo nenhum problema em você tentar fazer isso também. Até para você, ao responder esse questionário, você pode acabar descobrindo uma faceta dessa personagem que não ia entrar, mas que, como curiosidade, te levou a uma outra leitura. Então, eu acredito que pode valer a pena tentar... É justamente isso que eu queria conversar contigo, sobre essa possibilidade de descobrir coisas a partir desses questionamentos que, hipoteticamente, eu utilizaria para construir um personagem fictício, mas que me parece válido também para a gente conhecer um pouco mais esse outro que a gente quer documentar. Exatamente. É uma entrevista que vai desde cor preferida, música preferida, onde viveu na infância, onde... Isso eu desenvolvo para a ficção. E eu acho que seria legal também saber de um personagem real. Obrigado. Eu trouxe aqui alguns trailers de filmes em que eu acho que que esses personagens, que alguns personagens podem estar bem desenvolvidos. Infelizmente, eu não consegui uma boa parte deles com legenda, mas... Ou seja, seria mais para mostrar para vocês alguns filmes em que eu vejo alguns personagens negros vivendo situações que podem ser interessantes e que vale a pena a gente estudar e explorar melhor para que vocês vejam, estudem o roteiro, estudem o filme depois e vejam o que interessa. O primeiro deles... Eu trouxe vários aqui. Vamos ver o que vai dar tempo de a gente ver e pensar. É o Blade. Você melhor se acordar. O mundo que você vive é o Blade, o caçador de vampiros. Espera aí. O personagem é o Blade mesmo, que é com o ator Wesley Snipes. E esse personagem é interessante, ele traz um conflito interno que eu acho bem interessante porque ele é meio humano, meio vampiro também, né? Então, e ele está... E o propósito dele é lutar contra os vampiros, né? Trazer um bem para a humanidade a partir desse ser, dele ser meio humano, meio vampiresco, né? Então, é um personagem que eu acho que desenvolve uma... Há um aprofundamento psicológico interessante ali que vale a pena a gente observar para ver como ele é colocado em ação. Então, Blade, o nome no Brasil ficou Blade, o caçador de vampiros, com o diretor Stephen Orrithon. E aí, a gente tem o Wesley Snipes trocando. A nossa força, ninguém nos pertenecem. Ele é o seu maior medo e a nossa única esperança é a esperança e a esperança é a esperança e os vampiros. Posso parar? Porque aí a gente dá para ver mais e vocês procurem depois. Esse... O segundo que eu trouxe aqui é esse... O irmão... The Brother from Another Planet. No Brasil, ficou o irmão que veio de outro planeta. que é do diretor John Sayles, o ator o Joy Morton, que é um filme bem interessante, porque é a história de um extraterrestre, que é ele, que cai no Brooklyn, ele tem um problema com a nave e cai no meio do Brooklyn, e ele fica mudo por ser de outro planeta, não saber fazer o português. E por ele ser de outro planeta, é bem interessante você ver ele explorar essa comunidade de negros pela qual ele é abraçado. Ou seja, ele tem uma certa observação e um comportamento que se guia em termos do que ele vai aprendendo do que é ser negro numa comunidade negra nos Estados Unidos. E aí há uma ligação interessante também entre não só ser extraterrestre, mas sendo também imigrante. Eu acho que dá para fazer essa ligação, você chegar numa cultura que é completamente diferente da tua, num universo que é completamente diferente do teu, numa língua que você não fala, e você ter que se adaptar e conviver ali. E no final ele fica vivendo lá, ele acaba meio que se adaptando e até gostando de viver nessa comunidade. E depois ele é obrigado a fugir quando ele fica sabendo que tem dois homens men in black, dois homens de preto seguindo. O seguindo. E aí você faz uma outra leitura do filme também, quando você descobre que esses caras estão atrás dele, você faz uma outra leitura do filme que é aquela do escravo fugido sendo perseguido por capitães do mato. Então é um filme que dá para fazer várias leituras através de uma visão antropológica até talvez que é desse irmão alien. Um outro aqui que eu gosto muito também da personagem feminina do guarda-costas. Direção do Mick Jackson, atriz Whitney Houston. A personagem dela é a Rach Marron. E é uma personagem interessante também. Aí a gente vai ter... vai poder discutir tanto um relacionamento interracial quanto um relacionamento de classe onde a gente tem uma mulher negra contratando com dinheiro, com prestígio, com fama, com vida suficiente e autônoma, que toma as próprias decisões, que toma as rédeas da própria vida, contratando um guarda-costas branco e ver como é que essa relação que cruza etnia e que cruza classes pode ou não se desenvolver. E o quanto isso poderia ser prejudicial ou não para a carreira dela. um outro é o filme do Spike Lee, o Red Hook Summer, ou em português, ficou verão em Red Hawk, que é bem interessante também no sentido de contar... Aí também é um alien, de certa forma um alien. É a história desse garoto de 11 anos que vive em Atlanta com a mãe e vai passar as férias de verão com o avô no Harlem. Ele é de classe média, classe média alta lá e vai viver e vai entender, vai conhecer o avô e entender o que é essa realidade mais de negro pobre nos Estados Unidos, que é algo que ele não conhecia em Atlanta. E aí você tem como conflito interno do personagem, conhecer esse avô, conhecer esse novo mundo, conhecer essa realidade, ao mesmo tempo em que ele é um adolescente. Já tem todo o conflito de um ser humano em crescimento. E aí entendendo também um novo mundo e eu acho que talvez entendendo pela primeira vez também o que significa ser negro nos Estados Unidos, dentro de uma comunidade americana. e tipicamente, porque inclusive o avô... E o personagem do avô, aquele personagem que, se não me engano, já é o terceiro filme do Spike que ele aparece. A História de um Soldado, A Soldier's Story, um filme de 1984, que é... A História em português ficou A História de um Soldado, ganhador do... Ele é baseado numa peça, ganhadora do Pulitzer. E é interessante, ele é a história de uma... De um investigador do exército que é mandado para uma cidade, para um local da Louisiana, que é no sul dos Estados Unidos. Ele é negro, e nesse local, um sul racista, extremamente racista, nunca tinham visto um oficial negro, um negro que mandasse. Ele vai para uma base militar, a partir da qual ele vai investigar o assassinato de um outro soldado negro durante a Segunda Guerra Mundial. E, a partir dali... Ou seja, e as pessoas precisam começar a obedecê-los. E as pessoas ali nunca tinham obedecido um negro. Então, tem esse conflito dele de se fazer de ter autoridade em um lugar onde a Ku Klux Klan ainda é extremamente ativa. E para investigar a morte de um soldado negro que provavelmente foi morto a tiro por gente da Ku Klux Klan. E aí, ao começar a investigar essa história, ele descobre realmente a vida desse soldado negro, que era alguém bem peculiar. Era um cara que era odiado tanto por brancos quanto por negros, porque ele dizia que... Porque ele criticava muito os homens negros do Sul, dizendo que eles eram... Eles eram uma vergonha para o homem negro, para a entidade homem negro, porque eles eram preguiçosos, eram vagabundos, eram não sei o quê. então, ou seja, é alguém que, ao fazer uma crítica do irmão negro ali, também tornou-se odiado por brancos e negros. Então, é uma investigação muito difícil dele fazer. Ele tem que achar um culpado, mas, ao mesmo tempo, ninguém quer colaborar, nem branco, nem preto. Esse já é um clássico. Imagine quem está vindo para o jantar... Imagine quem vem... Adivinhem quem vem para o jantar do Stanley Kramer. Aí, o papel do Sidney Poitier, que ele... Ele faz o papel do Dr. John Prentiss, que é aquela história em que a atriz principal cresce numa família liberal, com pais liberais, a mãe uma galerista, o pai... Ou seja, parecem todos liberais até o momento em que ela avisa que está noiva de um médico e que vai se casar e leva o médico para conhecer os pais sem que os pais saibam que ele é negro. Então, ao chegar um negro ali, todo esse liberalismo é colocado em questão, é colocado em xeque para se entender essa relação interracial. ou seja, tudo bem com os negros, mas não com minha filha. Sou a favor de casamento interracial, mas não com minha filha. E é o que acontece. A gente tem ali um personagem que pode ter... que foi criticado por alguns aspectos, mas é um personagem muito interessante, porque ele é alguém que não espera nada de ninguém, não espera nada dos brancos. Ele estudou, é um homem culto, vivido, rico, bem posicionado, e se comporta desta maneira. Ele é tido como extremamente até, às vezes, arrogante, por não baixar a cabeça, por não calar a boca. É um filme para quem não viu ainda. tem que... Esse aqui, o Colateral, tem dois personagens negros interessantes. É um filme de 2004, o diretor é o Michael Mann, e um dos personagens é a Annie Farrell, que é desenvolvida pela atriz Jada Pinkett Smith, a esposa do Will Smith, que ficou famosa no Oscar, pelo boicote ao Oscar, no ano passado. E o personagem Max Durock é o Jamie Fox. O Jamie Fox é um motorista de táxi que começou a dirigir táxi porque não... É um homem culto, instruído, e que começou a dirigir táxi achando que seria temporário, que logo ele teria emprego. E continua, 12 anos depois, ele continua se iludindo que é algo temporário. E que ele sonha. Então, ele tem sonhos, ele conversa, ele é extremamente cativante. e um dia ele pega a personagem da Jada Pinkett e ela é uma promotora de justiça, ela fica superimpressionada com ele, dá o cartão de visitas dela e pra ele, caso ele queira ligar pra continuarem a conversar. Então, surge a possibilidade de um romance ali entre os dois. e o próximo personagem que ele pega é o personagem interpretado pelo Tom Cruise, que é um matador de aluguel. E aí ele entra numa fria. Não vou contar mais da história pra quem não viu ainda. Mas é uma história interessante, que vale a pena ver, estudar tanto a relação dele com a Jada quanto a relação que os dois ali vão estabelecer também. ele com esse personagem branco. Outro filme também. Ah, esse tem legenda. Vamos dar uma olhada. . 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 Ou o que? Eu tenho luz. Ok. O que você está fazendo? Você não pediu minha permissão para plantar os três. Vamos lá, vamos fazer algo. Fácil da minha casa. Vou chamar o copo. Eu vou te dizer quem vai fazer isso. Nós não estamos indo. Says quem? Você vai fazer o seu trabalho? Pensione? A casa? Stop! Eu sou o Napoleon. Você tem que fazer o que eu digo. Ele está tentando nos arrumar. Vem! Vem! Vocês estão felizes. Você tem um copo na próxima porta. É um filme bem interessante. O nome original dele é Lakeville Terace, de 2008. No Brasil entrou como vizinho. E é um filme desse casal interracial. A personagem negra interessante aí é a Lisa Madson, que é com a Carrie Washington. e o Samuel L. Jackson, com o personagem Abel Turner. Então, muda esse casal interracial para a vizinhança, para a Lakeville, para a casa dos sonhos deles, num casamento feliz, uma relação feliz, super animados, e encontram esse vizinho, que é um policial, pelo Samuel L. Jackson, que é contra casamentos interraciais. Então, ele vai infernizar a vida do casal para que eles saiam dali, mudem dali ou se separem. Então, é legal ver também a relação que se estabelece tanto entre o casal interracial. Eu acho que há quatro pontas. Quanto do homem branco com o homem negro e da mulher negra com o homem negro. Eu acho que tratam-se de maneiras diferentes de analisar essa questão racial também. O próximo... Deixa eu ver... Malconex... Que eu acho uma... Deixa eu ver se eu não tinha ele... Tem um discurso aqui... Eu acho um dos roteiros de biografia mais bem-sucedidos. É um roteiro lindo, delicioso de se ler. E ele conta essa história de uma maneira completamente linear, sem grandes saltos, sem grandes peripestas, sem nada. É um roteiro muito limpo, muito simples. Mas, ao mesmo tempo, muito vivo. Você vê que está ali realmente o que é essencial para contar o arco do desenvolvimento do personagem e da história. E como um cara bom-vivante se transforma em um líder raivoso, violento. Então, há um crescendo aí bem interessante. E o que é bem interessante... Uma parte bem interessante desse filme também é esse discurso que ele faz quando ele é entrevistado. O que é isso? Yes, during slavery time The slave master Gave the negro, so called negro Named the so called negro After themselves The Honorable Elijah Muhammad teaches us That once we come into the knowledge of Islam The knowledge of ourselves We replace our slave name with an X X in mathematics Representing the unknown Since we've been disconnected or cut off From our own history, our own past, our own culture Our own land We use the X, the unknown Until we get back to our country I see, thank you Dr. Payson Mr. X is a demagogue He has no place to go, so he exaggerates He's a disservice to Every good, law-abiding, church-going American negro in the country Mr. Malcolm X Why do you teach Black supremacy? Why do you teach hate? Well, for the white man To ask the black man Why he hates him Is like the wolf Asking the sheep Or the rapist Asking the rape Do you hate me? The white man is in no moral position To accuse the black man of anything Well, this is a black man asking the question What would you call an educated negro With a B.A. or an M.A. Or a B.S. or a Ph.D. I'll tell you You call him a nigger That's what the white man calls him A nigger See, you have to understand this type of thinking And to understand this type of man You must understand that historically There were two types of slaves The house negro and the field negro Now the house negro He lived in the house Next to his master In the big house Either in the basement Or up in the attic He dressed pretty good He ate pretty good But the master left him He loved his master I say he loved his master Better than the master loved himself If the master said We got a nice house here He said, yeah, boss We got a nice house here Master's house caught on fire The house negro would be the one Who'd run to put the blaze out If the master got sick He said, what's the matter, boss? We sick We sick You see, this is the thinking Of the house negro Now if another slave came up to him And said, let's run away Let's separate Let's get away from this cruel master He said, why? What's better than what we got here? Run away I'm not going anywhere This is the house negro In those days We called him the house nigger And that's what we call him today Because we still got a lot of House niggers running around here Mr. X Before we begin our discussion tonight The black muslims Hate mongers Would you mind Explaining for us the meaning of your name? Esse outro aqui É bem interessante também Ele é tido como O primeiro filme Feito por um cineasta negro Nos Estados Unidos Em 1919 Em 1920 E um contraponto Ao nascimento de uma nação Que saiu logo em seguida Foi um filme super arrojado Pela época Um filme mudo Foi um filme mais antigo conhecido A ter sobrevivido Que foi dirigido por um homem afro-americano Ele foi preservado na biblioteca do congresso E o filme depois ele desapareceu E depois foi encontrado E depois foi encontrado uma cópia dele Na filmoteca espanhola Em Madrid E que foi comprado Ou seja, ele ficou sumido Esse filme ficou sumido Desculpa Esse filme ficou sumido durante um tempão Ele está inteirinho no YouTube Se vocês depois quiserem dar uma olhada É bem interessante a história dele Eu acho que é uma história bem inovadora Eu vou passar aqui só um trechinho Porque tem outras coisas para a gente ver Mas quem quiser procurar O nome dele em inglês é Within Our Gates Um filme de 1920 Em português ficou Dentro das Nossas Portas O diretor é o Oscar Michaud E a personagem que eu gosto É a Sylvia Landry Que é feita pela atriz Evelyn Prier É a história de uma mulher negra educada Isso a gente está falando em 1920 Então pensem no que é dos Estados Unidos Naquela época E principalmente depois do lançamento De The Birth of a Nation Então é a história de uma mulher Que é negra Muito educada Ela Morando no sul dos Estados Unidos Uma mulher muito inteligente Que é abandonada pelo noivo E a partir daí Ela fica desiludida Decide que não vai mais se casar E passa a vida Fica disposta a dedicar a vida dela inteira A ajudar um orfanato De crianças Principalmente de crianças negras Abandonadas Então é uma história Eu acho que Feminista E racialmente Interessante Racialmente Challenged Desafiadora Ela toca em questões Interessantes E muito relevantes Para a época O que é bacana De dentro dos nossos portões É porque ele desconstrói Audiovisualmente Todos os estereótipos negativos Que tem no nascimento de uma nação Então todas as questões Do homem negro Como violador Então é o homem branco Que vai ser o violador O homem negro Ou a mulher negra Não sabendo se comportar Em público Então você tem Uma mulher negra Articulada Então a coisa Que era uma questão Também do movimento negro Na época Que todos os linchamentos Eles eram sempre noticiados De forma anônima Aliás, como são hoje também Toda violência Contra as pessoas negras São anônimas nos jornais Então De mostrar Então todo o processo Do linchamento Não só o resultado Mas as pessoas Sendo linchadas E a violência Então acho que é um filme Revolucionário Que todo mundo deve ver Que tem essa história De ter ficado perdido Tem uma Ele tem uma grande produção Tem alguns filmes Estão disponíveis no YouTube Mas esse é uma Ele vai pegando Todos os estereótipos Que estão ali E vai construindo A história É extremamente Bem contada É instigante De vocês seguindo Apesar De ser um filme Mudo Alguma coisa Mas é uma história E tanto E aí Entrando aqui Começando com as séries A série Empire Quem já assistiu Essa Maravilha De uma família A história de uma família Que funda Um selo De música Família de músicos Também Mas a minha personagem Preferida A Cooke Lyon Que seria a matriarca Da família A história da Cooke É bem interessante Ela Ela passou Se não me engano 14 anos Presa Assumindo a culpa De algo Que ela não tinha feito Mas para que a gravadora Pudesse Sobreviver E aí Quando ela sai Da cadeia A vida dos homens Que ficaram fora Está modificada Porque é isso que acontece A mulher vai para a cadeia O homem continua Vivendo a vida dele O homem vai para a cadeia A mulher vive a vida Em função de estar presa junto Então mostra isso também Mas ao mesmo tempo Essa mulher Extremamente forte Refazendo a vida Tentando recuperar E reunir E refazer Essa família Um pouco destruída Um pouco destroçada São três filhos Então tem também A briga entre os filhos Tanto pela herança Quanto pela relação Com os pais Um deles é gay Então vai tratar também Da questão do homem negro Gay Da homofobia Do pai Que não aceita É uma série maravilhosa E prestem atenção Na Kuki Que ela é Ela é fantástica Scandal Vamos ver se vai dar tempo De a gente falar de Scandal Que é uma das preferidas Também Esse aqui É No Star Trek De 66 Cadê? Deixa eu só achar aqui A personagem Nayota Urrura Que foi Feita pela atriz Nichelle Nichols Que é uma das Primeiras personagens Femininas Fortes Foi o primeiro Beijo Interracial De um seriado Está aí Houve toda uma polêmica Em cima dele É um filme Que Ou seja A personagem dela Era também Extremamente interessante Por trazer Uma autonomia Por trazer A questão De uma mulher Decidindo a própria vida Uma mulher interessante E que trouxe Depois Para Uma polêmica Para se fazer Esse beijo Teve que todo mundo Saia do estúdio Tinha um monte de gente Que não concordava E há Essa Está no Youtube Essa Essa declaração Dela Que Depois Seria bem interessante Ela morreu faz pouco tempo Eu acho que tem um ano Não sei Então ela contando Do impacto Que foi Ter essa personagem Na televisão Norte-americana E essa É a primeira Astronauta negra Que diz Que se inspirou Na personagem Da Nichelle Nichols No Star Trek Ou seja Ela falou Que ela não pensava Que ela poderia Uma mulher negra Poderia ser astronauta E aí Foi inspirada Pela personagem Que ela realmente Foi a primeira A primeira astronauta negra Norte-americana Então aqui conta Todo o impacto Que essa personagem Teve na vida Das meninas negras Nesse beijo Interracial Uma coisa interessante De se ver Ali Esse aqui Que eu achei Super bonitinho Também Minha sobrinha As minhas sobrinhas Têm assistido Que é a doutora Brinquedo Uma personagemzinha De animação E uma menina Uma menininha De seis anos Que ela é A médica Dos brinquedos Então Ela se veste De médica E eu acho Que isso É uma coisa De empoderamento Para meninas Também Principalmente Para meninas negras É uma médica Criança Médica negra Que trata Dos brinquedos Que quebram E é super bonitinho Essa série O nome original É Doc McStuffins Em português Ficou Doutora Brinquedo Aqui mais um Aí o carrinho Que estraga E ela Olha Só um segundo Estou com um paciente É super fofinha Esse aqui Que eu estou Apaixonada Por ele Luke Cage Quem já assistiu Inspirado No herói Da Marvel E Assim O que eu acho Conta a vida Desse Super herói Que foi Oi Ué Ah Tá Será que tem outro aqui Peraí Tem Peraí Us The money Yo I don't like your tone Excuse me? You're being disrespectful It's unnecessary Ooooo Yo, Weamus What up? Show the man What you famous for You want some? I'm still not sure What I am I'm just living my life Day to day You should be out there Helping people You think I asked For any of this? I was put in some tank Like an exotic fish Came out with abilities I just want to be Left to hell alone That would be a waste Farla Perpetual symbol Of hope And prosperity Too much happens In the shadows People fear What they can't see This place Is our reputation Our legacy Our blind Hit every business And squeeze them hard Everybody wants to be the king Sometimes if you want justice You have to get it yourself What? Hungry arms What? The hungry arms Give us The money I don't like your tone You have my word Ma'am I've got you Começou de novo, né? What's wrong? I'm from a city where I have And my heart is not suggested I'm a maverick Tapping facts I'm a sap And your father I'm clean And braces I'm hanging You want to go to war? I'll take you to war You might be bulletproof But Harlemate This city Is supposed to represent Our hopes And dreams You have to fight For what's right Every single day Why don't you just tell us Your name? The whole neighborhood Is yapping about how Two goons Got the beat down Last night I heard it was four guys O que vocês destacam de interessante nessa história? Pensem na coisa da teoria do iceberg Estou contando uma história Fingindo que estou falando de uma coisa Mas, na verdade, estou falando de outra Pensem que essa série foi lançada agora Na esteira de uma discussão importante Que está se tendo aí Para a população negra Eu gosto de série Gosto de super-heróis Eu gosto disso Tive até essa conversa outro dia Com o Davi Sobre essa coisa de super-heróis negros E o que eu gostei muito no Luke Cage É a série de referências Que vão aparecendo Primeiro que ele é um cara ordinário Ele é um cara do cotidiano Ele não é um super-herói de capa Ele é o cara do bairro Nessa relação com o bairro Da vizinhança Dos mais velhos Do cotidiano Do todo dia Ele lê Ralph Hales Tem citações direitas Ele abre o Ralph Hales Um homem invisível Que é um livro fundamental As bandas que tocam no clube São bandas Trazem os artistas Que estavam aí no esquecimento Para tocar ao vivo Então tem o Earth, Wind & Fire Tem uma galera que vai tocar Então, assim Para mim, eu gostei muito Nesse sentido De ter todo esse universo Que está sendo citado o tempo todo E que não está Quer dizer Para quem está vendo Não tem essas referências Ou não está ligado nelas Mas vai chegando De algum modo Vai chegando Mais alguma coisa Eu acho que Já uma característica Da Marvel De algum tempo É lidar com a comunidade negra Porque o Blade Por exemplo Também é um personagem Da Marvel E eu acho muito louco Porque Até nos X-Men Que não é majoritariamente Uma equipe preta Que só tem a Aurora Ou a Tempestade A narrativa Fala de questão de classe Fala de Algumas pessoas Até tecem teorias Em relação A ter aí Na história Uma citação Aos Panteras Negras Por conta da condição Dos X-Men Dos mutantes Enfim Isso foi extremamente Profanado pelo cinema Mas falando das HQs Acho que a Marvel Tem essa pegada Bem bacana Acho que O que a Janinha falou É bem importante Não são heróis de capa Eles são heróis Que não são greco-romanos Eles estão mais próximos Dessa humanidade Que tem um herói Meio orixá Ou seja Essa mundanidade Essa proximidade Com o mundo Com o mundano Acho que pode ser Feita uma ligação Aí também Dentro dessa questão Da representatividade Na maior parte das vezes Ela nos é negada E quando é dada Imposições De subalternidade E também Os negros De peles mais claras Eles recebem mais destaque Tanto que em Pyre Uma coisa que me incomoda É isso E aí Eu sinto falta Dessa negritude mesmo Próximo do africano E eu acho que Essa série Ela atende isso E não é só Uma pessoa negra É um ator É um negão É um negão Altivo E muito talentoso É um ótimo ator Então Eu acho que Eu acho que Nesse sentido aí É uma baita De uma desconstrução Eu vejo isso É É muito interessante Ver Um pouco da repercussão Do Lucky Cage Nessa linha Do que tem sido Esse alto número De assassinatos De pessoas negras A bala de fogo E a pouca distância E daí eles vêm Com um personagem negro Que é a prova de bala Exatamente isso Que eu ia salientar aqui É Teve uma repercussão Muito forte lá Por causa disso É E E Até mesmo Essa defesa Teve muita defesa Da série Porque é uma É uma série Com poucas personagens Brancas Quase nenhuma E aí Teve muito questionamento E muita crítica Ao Netflix Por ter bancado Essa série E o que é bem interessante É pensar nisso É um homem negro A prova de bala Enquanto a gente Está discutindo Genocídio do povo negro Eu acho que é uma coisa Muito importante A se salientar E trabalhar A partir daí E eu acho que Além disso Dentro disso A forma como o personagem Está em relação à polícia Porque os personagens Super-heróis brancos Sempre tem um momento Um episódio De tipo Entrar para esse lado escuro E a polícia Perseguir eles Mas o Luke Cage A série toda Ele está nessa tônica Complexa De se ele é bandido Ou vilão E tem personagens negras Lá dentro da polícia Tentando defender Tentando acusar E também fora Tem personagens negros E brancos Então é muito complexo Essa forma Que essa questão Do genocídio Ele é dado Também em relação À questão do gueto Bom ou mal E da polícia Também bom ou mal O antagonista negro O boca de algodão Então é bem interessante Eu acho que a série Tem essas coisas boas De referência Que a Janaína Falou Comentou Da comunidade Mas eu acho Um pouco problemático Ser um personagem negro A prova de balas E o que isso significa Também no imaginário Então quer dizer Que você pode bater Bater Que sempre vai ter Então eu acho Que é interessante Mas tem umas problemáticas E eu acho Que a personagem policial Para mim Ela foi apresentada De uma forma Um pouco problemática Ela é um personagem Super forte Mas ela acaba Dormindo com ele No primeiro episódio E isso é uma piada Então eu acho Que tem coisas Para se levar Em conta Eu acho que não é suficiente Precisamos de mais um herói negro É muito Interessante Essa tua observação Porque eu nunca levei Para esse lado Vocês acham Que pode haver Essa leitura Que ela faz Ou seja Se ele é a prova De bala Vamos continuar batendo Eu nunca vi Por esse lado Mas eu vi Por um lado Da resistência Pelo menos Quando saiu E lá em Nova Iorque A galera estava falando Justamente disso A gente já está Sofrendo com Essa ação da polícia De levar bala O tempo inteiro Como se a gente não morresse E daí a gente Reforça essa imagem De um homem Levando bala também E ele não morre E daí Ficou muito Fica muito dúbio mesmo Tem tanto Essa defesa Do que ele representa De resistência Mas também teve Esse lado De a gente não precisa Mostrar mais um homem negro Na TV Não morrendo Em frente a uma arma E daí Com relação Ao personagem Ao vilão Também teve Uma crítica forte Da comunidade jamaicana Porque eles já são Representados Ou já Já não se integram No sentido De não serem tratados Como negros americanos É sempre A questão De ser o imigrante Ainda o imigrante Traficante Que é de um outro país E aí É complexa também A relação Da comunidade jamaicana Do Harley E de Nova York Com relação A construção Desse personagem Por mais que também A gente tenha que debater As complexidades Das personagens negras Que elas estão Presentes Em todas essas frentes Também Mas eles não gostaram De ir a primeira vez Que eles foram Representados Dentro de uma série De maior alcance Você coloca O personagem jamaicano Com essa série De estigmas Porque os jamaicanos Não são tratados Como negros americanos E como é que a gente Lida com isso Gente Eu 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 vejo que É real sim Essas questões Que ela levantou Até porque Tem uma questão Também de estrutura Quem controla o dinheiro Controla tudo E na indústria Norte-americana Os brancos Estão controlando O dinheiro E logo Os meios de produção E toda a infraestrutura Da indústria Então Os roteiristas Que são contratados Para fazer esse trabalho Eles fazem uma piadinha Aqui e ali Com certeza A Empire A cor que ela Está sob o domínio Do FBI Tem aquela policial Branca Que fica Eles estão sempre Tem sempre um branco ali Dando uma chibatada No lombo Quando eles fogem Da linha Empire Isso aparece Várias vezes Por exemplo A sócia nova Que eles arrumam Lá para a Empire Voltando para Luke Cage Essa piada De uma policial Mulher negra A gente tem Uma realidade Lá Que a maioria Da polícia Nova York É branca Os negros Não são maioria Na polícia E quando vai Retratar essa questão Eles substituem O opressor Por uma figura negra Então Eu acho que depende Depende de onde No bairro No Bronx Queens Há uma maioria De policiais negros Porque eles acham Que vão saber Lidar melhor Com a população De maioria negra Então depende De onde De qualquer forma Que fica Essa relação de poder Se eu tenho a grana Eu pago E represento Da forma como bem Entende Eu sinto uma necessidade Também Da nossa Da nossa população Também Ocupar esses espaços Econômicos Para que Não tem a menor dúvida Produção O produtor Quem é que está produzindo Quem é que está pagando Para que seja feito Eu justamente queria falar Sobre isso Eu não assisti Essa série Mas falando Por exemplo Desse super herói Que está aí Pegando até outras referências Isso é muito recorrente Do cara levar bala Não morrer Enfim Entendo todo esse processo Mas talvez Não sei como foi feita A construção desse personagem Mas tende a perceber Que existem Outras histórias Enfim Mas para a gente Para a população negra Isso é super complexo Porque tem um Tem um outro valor Tem outra simbologia Acho que eu já ouvi você Falando uma vez Sobre a Shonda Rhimes Até quando ela ganhou O prêmio agora Acho que foi ano passado E da maneira como ela constrói Os trabalhos dela Enfim Os personagens também Tendo em vista Não sei se você falou Sobre Scandal Mas tem How to Get Away Também Com a Viola Davis Que é super fantástica Enfim E eu queria saber De vocês O impacto que isso tem Por exemplo Na construção dessas histórias Onde um negro É representado Por exemplo Não só o negro Por exemplo How to Get Away Você tem Você tem asiático Você tem Os alunos O grupo de alunos O Wes, por exemplo Eu nem sabia A mãe dele é brasileira E ele fala português fluente A gente vai descobrir isso depois Acho que ele é londrino E eu queria saber de você E a Shonda Está falando com um colega A Shonda é produtora Então ela tem um poder na mão É uma mulher super influente Tem grana para bancar Uma série de coisas E ela fala justamente De quando ela começou A produzir para a ABC E que os executivos De alguma maneira Tentaram interferir no projeto dela Que a partir do momento Que ela emplacou O primeiro projeto Nunca mais eles fizeram isso E que o prêmio Que ela acabou de ganhar Nada mais era Do que um reconhecimento Às 20 anos De carreira dela Então por isso Era mais do que merecido Era mais do que merecido Então Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre isso A Shonda sim Quando eu crescer Eu quero ser Shonda Rhimes Aquela coisa Eu ia falar um pouco Até dessa questão Da autonomia De como a gente precisa Ter autonomia Para desenvolver os próprios projetos E bancar os próprios projetos Através até de um episódio Aqui que não vai dar tempo De a gente assistir Mas particularmente Eu queria pedir Para que vocês assistissem Esse episódio Temporada 4 Episódio 14 Para quem não for ver Quem não for ver A série inteira Pelo menos esse episódio Que é uma história Bem interessante Ou seja Uma das críticas de Scandal Ela não tratar A questão racial Mais diretamente Ou seja A Olivia é uma personagem Olivia Pope Super controversa Em algumas coisas Amante do presidente De novo A questão do homem branco Na vida dela Em toda a vida dela Mas esse episódio É um episódio Em que ela conta Particularmente A história Eu acho que foi Depois da morte Do Trevor Ou seja Foi questão assim Semanas Depois da morte Do garoto Eu acho que foi Do Trevor Um garoto negro Pela polícia Ela solta esse episódio Ela mudou O roteiro Mudou A programação Gravou de novo Fez gravar de novo E solta esse episódio Onde ela conta a história Baseada nessa história Tem um diálogo Fortíssimo Que eu acho Bem interessante Aqui no final Vamos ver se vai dar Para a gente passar E esse é o Aqui Esse diálogo É bem interessante Quando descobre Que a polícia Plantou a arma No garoto E aí ela vai questionar O policial E isso Ela só faz Ela só pode fazer Exatamente Porque ela Que banca Porque a chamada De showrunner Que alguém E ela tem Uma equipe De 17 roteiristas Que trabalham Com ela Ela entrega O produto Final Ninguém mexe Que é isso Vai gravar Ela escolhe atores Escolhe diretores E por isso Não sei se vocês viram Acho que foi a capa Da Vanity Fair Que fez uma capa Com os personagens Da Shonda A variedade De personagens Linda a capa Acho que são Sei lá Acho que 30 personagens E ali a mistura De negros Asiáticos Brancos Indígenas Índios De tudo Héteros Lésbicas Tudo 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 Uma representatividade Muito grande Nessa questão Dos personagens Dela E a gente Precisa Ver Como é que a gente Consegue Por exemplo Colocar diálogos Desses Na mídia brasileira Espera aí Eu quero abrir Com o outro Legenda Cadê? Como? Fecho aqui Fecho aqui Eu acho que eu sei onde o que foi 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 um armado. O que foi que você fez em exchange for o silêncio. Foi só você ou alguém que ajudou a te ajudar o fato de que você foi um muerto? Eu acho que você pôde. Ou o que? Você irá me? O que é isso, Chief? O Attorney General, David Rosen. E esses agentes estão aqui para questionar Philip Durant, a man que você pôde lá ontem. E eu imagino que eles vão ter algumas perguntas para você. Nós encontramos ele em um barato de conveniência, achando que ele estava se sentindo lucky. Eu não acredito isso. Você não quer falar, é tudo bem. Vamos usar o seu amigo Philip's testemuny. Isso é over. Deus, o que é isso com você, pessoal? Us, pessoal? Você, eu não me falo. Você, gente, não tem ideia do que loja é, o que respeito é. Você está aqui porque você era suposto a ajudar nós. E você spent todos os segundos tentando te dar a gente, te dar a gente, te dar a gente, te dar a gente, te dar a gente. Eu estou aqui para encontrar a verdade. A verdade é que as pessoas em Rosemeadas não tem respeito para nada. Eles não tem que dar a gente. Nós não tem o que você quiser. Eu não tenho problema de se tornar o que as pessoas que dão eles, e pessoas como eu, que sejam os braços de boas todos os dias, sejam as filhas e filhas de vida, e sejam 40 mil novas em uma cidade onde todos, incluindo os pequenos filhos, são tais de olhar para nós como o inimigo. Eles são tais de questionar eu, desistir a mim, e ainda, eu risco minha vida para essas pessoas todos os dias, por 7 anos. Eu permiti-me ser desrespecada e desistida por essas pessoas, tudo para proteger elas de si mesmo. Eu, tudo que eu ouço sobre isso na mídia são os policiais, policiais que atrapam os filhos de filhos de filhos de filhos. É cria! Há! Há 84 murders em esta cidade no ano passado. Eram todos os filhos de filhos de filhos de filhos de filhos de filhos de filhos? Não, não. Esses eram os filhos de filhos de filhos de filhos de filhos, e ainda, de certa forma, eu sou o animal! Brandon Parker está morto porque ele não tinha respeito, porque aqueles pessoas lá fora que estão cantando, que estão gritando sobre o seu corpo, eles não ensinam os valores de verdade, eles não ensinam o respeito. Ele não me respeite, ele não respeitei meu badge, questionando a minha autoridade, mas... Isso é verdade! Esse sangue não está na minha mão! Há vários diálogos fortes nesse episódio, mas esse eu acho particularmente interessante, ao desnudar, ao mostrar com tanta honestidade, com tanta clareza, essa alma desse policial que provavelmente se considera um homem do bem, gente do bem, protetor da sociedade, que a sociedade, só por ele estar ali, pela branquitude dele, a branquitude que ele pode impor, junto com aquela farda e aquela arma, que lhe deve respeito, que a população lhe deveria respeito, que é falta de respeito questionar qualquer ordem ou qualquer coisa. É o pensamento típico dessa branquitude que a gente está acostumada a ver, muito, achar que... Dessa gente do bem, que é considerada realmente gente do bem, eu tenho um horror a esse termo. Oi? A Paulista hoje está cheia exatamente de gente do bem. Agora, teríamos, por exemplo, roteiristas brancos teriam a coragem de escrever um diálogo desse, escreveriam um diálogo desse, desnudariam esse tipo de pensamento, tão cruamente como a Xonda mostra para a gente, não sei se foi ela mesma que escreveu, alguém da equipe dela, mas, enfim, eu acho que não teria, entendeu? de mostrar com essa clareza aqui. E eu quero só aproveitar aqui o Enseja, mostrar só mais um. E a gente... O filme que eu vi... A semana passada, não sei se vocês já viram, é forte, viu? O novo... Antes de você exibir esse filme, eu queria só fazer um comentário. se a gente não tem um contraponto da fala dele, a gente só conhece a versão dele dos fatos. Então, para uma pessoa que pensa como ele, ela se identifica, ele está certo. Sim, eu acho que muita gente vai se identificar com... Ou seja, você pega ali, seguindo a história, sim, você se acompanha e por que ele diz isso, você entende a história. Agora, você viu só esse diálogo. Então, a história, ela desconstrói. Exato. É porque é aquela coisa, ele falando que o garoto tinha mostrado uma faca para ele, por isso que ele atirou. O alto de defesa, que é o que ele alega ali. E aí, quando ele é confrontado pela Olivia Pope, que, na verdade, foram eles que plantaram a arma no menino, e ele vai ser questionado, ele faz esse diálogo. Mas esse episódio, o 14 da temporada 4, para quem não vai ver a série inteira, pelo menos esse, eu acho que vale a pena assistir. Obrigado. Mas eu acho que o próprio fato dela não responder, o silêncio, todo o cenário, a atenção que vai ficando em volta... Quer dizer, claro que... Quer dizer, quem partilha desse pensamento precisa de nada para pensar assim. Então, acho que, de um modo geral, na cena mesmo já fica muito claro. Eu acho que é muito difícil para a gente escrever isso, esse tipo de coisa, porque realmente dá um gancho para as pessoas se identificarem e apoiarem esse discurso, ao mesmo tempo que você tem que construir na narrativa toda uma divergência para contralhar. Mas é muito difícil realmente para a gente entrar nessa lógica de forma honesta e que faça sentido. Porque, quando ele fala isso, realmente parece que... Não, ele está ali para proteger. É como ele pensa. E aí é a questão de como lidar com os antagonistas. O Capitão Nascimento. É um Capitão Nascimento. Mal comparado. É, mas o Capitão Nascimento é bem mais fraco. Aquela desculpa de que ele tem um problema familiar, pelo menos no primeiro, e que, por isso, ele seria um personagem em crise, que o Padilha tentou colocar. Não colou muito. Mas acho que realmente também... Vamos ver o Moro agora. Como é que ele vai fazer? Mas vai muito na direção do que você falou, da questão da honestidade. É difícil também ser honesto do outro lado para falar de racismo. Não só do nosso lado. Quem já assistiu essa segunda versão do Nascimento de uma Nação? Quer dizer, a segunda versão não tem nada a ver. É só o nome. Desculpem. É só o nome que é tomado. Gente, vale muito a pena passar aqui o trailer dele. É só o nome do Nascimento de uma Nação. de uma Nação. Submit yourselves to your masters with all respect. Strange fruit hang in from the poplar trees. Brethren, I pray you sing a new song. Sing praise in the assembly of the righteous. Let the saints be joyful in glory. Let the high plains of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hands to execute vengeance on the demonic nations and punishments on those peoples to bind their kings with chains. This honor have all his saints. Praise the Lord. sing to him a new song. Ana, eu não sei se vai passar aí. Acho que não está aí nos vídeos. Mas eu queria, depois que você falasse disso, que se você pudesse comentar sobre histórias cruzadas, eu não sei se você viu. depois eu não sei. Pelo nome, eu não estou lembrando. Não, não assisti. Acho que eu não assisti. Tudo bem. Eu queria só ler aqui para vocês uma crítica que eu li antes de ir ver esse filme. É um filme feito como o ator principal também, o Nate Parker. contando uma história real de um escravo que vira um pregador, um pastor, e depois de pastor passa a líder de uma rebelião, uma série de eventos. É muito forte. Fica o cinema num silêncio absurdo. Nem aquela cizadinha nervosa que a gente vê branco dar em alguns momentos de um racismo mais forte que é desconfortável existiu. Para vocês verem como a coisa é fogo. E aí eu li, antes de ir para o cinema, eu tinha lido esse aqui, porque eu estou acompanhando também uma polêmica com o Nate Parker. Não sei se vocês têm visto. Ele foi acusado de estupro, ele e o roteirista do filme. Isso em 1999, quando ele estava na universidade. Esse caso, principalmente depois que eles ganharam em Sundance, essa história voltou à imprensa norte-americana. Ele foi inocentado, mas o amigo dele de faculdade, que inclusive acho que é um co-roteirista dele, foi condenado. E a moça se suicidou em 2012. Então, veio toda a tona e acham que isso vai tirar a chance dele de qualquer coisa no Oscar. ao mesmo tempo em que tem um caso, outro caso de outro filme também que está sendo extremamente cotado para o Oscar, que é Manchester by the Sea, que eu ainda não vi, que é estrelado pelo Casey Affleck, que é o irmão do Ben Affleck, que também está sendo acusado de assédio sexual terrível. Se vocês forem na internet, dá para ver uma lista de todas as acusações de uma produtora e uma atriz do filme. são acusações e ninguém fala. Então, há discussão. Fala-se do Nate Parker porque ele é negro e deixa o Casey Affleck porque ele é branco. Uma condenação, uma dupla condenação ou não. Ou seja, sem querer livrar o Nate Parker, tem que se falar, sim, mas também fale do outro, sei lá, é uma coisa. E aí eu li essa crítica antes de ir. Ela fala filme de estreia do ator Nate Parker saiu no jornal O Globo no dia 9 de 11 de 2006. Filme de estreia do ator Nate Parker, O Nascimento de Uma Nação nasceu de uma vontade tanto de resgatar uma história importante do passado de Zeúa, A Violenta Ribeirão de Escravos de 1831, liderada por Nat Turner, do ponto de vista de artistas negros, quanto de desafiar a narrativa dominante e racista da história norte-americana, eternizada pelo clássico de 1915 de David W. Griff, de cujo título Parker apropriou-se provocativamente aqui. Tudo isso, mais a violenta relação no ano passado ao Oscar So White, pela ausência de atores e diretores negros na disputa do prêmio de 2015, repercutiu para reforçar os holofotes sobre o trabalho de Parker, que saiu consagrado do Festival de Sundance em janeiro com uma dupla premiação, grande prêmio do júri na competição de filmes norte-americanos e prêmio do público. A entrada, a estrada para o Oscar 2017 parecia segura, até que surgiu na mídia a obscura história de um estupro na vida de Nate Parker em seu passado como estudante universitário. É um caso policial que envolvia o coautor do argumento deste filme, amigo de Parker, Jean Celestine, que teve idas e vindas na justiça com a absolvação de Parker, condenação e posterior liberação de Celestine inculminou fora dos tribunais com o suicídio da vítima em 2012. Independente da responsabilidade de Parker, o lamentável episódio respinga sobre o filme porque justamente o que deflagra a rebelião de escravos é o estupro de duas escravas, uma mulher de Turner, Cherry, a Janelmy King, outra, a de seu melhor amigo, Esther, Gabrielle Union. Evidentemente, nesse momento, será difícil separar a biografia do realizador da trajetória do seu filme. Falando em termos puramente cinematográficos, o nascimento de uma nação é potente, tem interpretações seguras, mas o diretor de primeira viagem embarca com muita sofreguidão nos excessos de um tom novelesco para um filme que se pretende uma crônica de vingança. Ganharia muito se se esmerasse mais profundamente em oferecer um contexto mais amplo à transformação de Turner, de pastor informal ou vingativo líder da rebelião, inserindo mais nuances em seu processo de tomada de consciência. Esse parágrafo último aqui é de uma coisa tão absurda. Entendeu? Porque... O nome da pessoa que faz a crítica é Neuza Barbosa. Eu fui procurar Branca, é óbvio. E aí eu fico pensando como é que... Gente, vão assistir o filme e vejam a série de episódios extremamente violentos, claros, pontuais, ascendentes, que o transformam não vingativo, mas num líder de uma rebelião, de uma situação que se torna insustentável. Ela chama de vingança. E aí ela fala que queria ver mais coisas que pudessem transformá-lo. Ou seja, é uma falta de empatia. Está acontecendo tanta desgraça, mas é tanta desgraça, inclusive o estupro da mulher dele na frente dele. Tudo, 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 tudo. Eu estou listando, porque eu quero escrever um artigo sobre isso. Essa falta de empatia ou essa necessidade de ver mais violência para que justifique... Eu nunca chamaria de vingança, mas a defesa, como diz o Luiz Gama. Eu acho que aí a gente está falando de... Esqueci até o termo, autodefesa. como é que é? Legítima defesa de que fala. Ou seja, eu acho que faz sucesso nos Estados Unidos um certo tipo de filme de negros ou com negros ou para negros em que aparece um herói redentor branco, como foi o caso de Doze Anos de Escravidão, em que tem que aparecer o Brad Pitt lá no final para salvar todo mundo, ou mesmo The Help, ajuda em que a mulher branca aparece ali como a grande... Ou seja, é preciso, ainda precisa entrar, precisa ver esse tipo de herói, esse redentor, que ele é sempre branco, em que ele vai redimir ou ajudar ou salvar o negro. e sempre vai ser entendido como vingança, uma legítima defesa, como é nesse caso, e sempre vai precisar de mais sangue, de mais violência, de mais pavor para que o branco realmente entenda a necessidade de revidar. É um absurdo ela dizer aqui que ela queria mais nuance para a transformação do personagem, porque é quase uma hora e meia de horror atrás de horror, atrás de horror, atrás de horror. Como é que ela não vê? Como é que ela não sente? E como é que a gente atinge esse público que demonstra essa total falta de empatia? Eu acho que é algo com a gente pensar também, para que a gente não fique falando só para a gente. Eu acho que a gente tem que expandir o diálogo, tem que expandir um público. inclusive esse retorno financeiro e essa independência financeira vai vir daí, atingir um público maior, falar para um público maior, ter uma autonomia maior. Mas como é que a gente faz se a gente encontra pela frente um público com uma total falta de empatia como essa, como esse? É uma crítica de cinema, parece conceituada, com 20 ou 30 anos de carreira. essa leitura do filme dela eu acho que é uma leitura completamente equivocada. Para quem a gente está falando? Como é que nós vamos falar? Como é que a gente vai superar isso? São cinco horas, eu não sei se a gente tem mais tempo, mais espaço, ou muito. Quanto tempo mais? Quanto tempo dá para eles poderem falar? Dá cinco ou dez minutos no mais. Então é de vocês, o microfone que eu tinha para falar, está pronto, muito obrigada. Eu vou dividir uma experiência que acabou de acontecer faz uns 20, 25 dias isso. Um pouquinho mais, eu perdi um pouco a noção, foi na Mostra de São Paulo, foi exibido o filme e lá presente, foi aqui na Vinda Paulista mesmo, e ali estava presente mais de 400 pessoas para assistir esse filme e 95, 97% das pessoas ali eram brancas. E logo após o filme ocorreria um debate com a cineasta Juliana Vicente, com o cineasta Jefferson D, com o ator Togun, e outros convidados que agora, me desculpe, eu não lembro. e aí quando acabou o filme, aquelas 95% de pessoas que estavam ali presentes, eu acho que mais de 300 pessoas saíram, levantaram em silêncio e saíram. E simplesmente ignoraram o debate que iria ocorrer a seguir. Então nós fizemos o debate lá com umas 20, 30 pessoas mais ou menos presentes. e aí naquela mesma semana eu fiquei impactado com esse filme. E naquela semana eu fui ler tudo o que tinha para ler sobre o filme. Na maioria das vezes o estupro que ele foi acusado estava acima dos feitos do autor. Eu sei que o que eles fizeram foi errado, mas ele já foi julgado e a justiça já decidiu e ele é um ator famoso, ele já fez vários filmes com Desi Washington, tanto que você exibiu um filme ali agora porque ele apareceu, esse ator ele já está tarimbado. E essa história nunca surgiu. Ela surgiu agora no momento em que ele faz um filme relevante para a cinematografia mundial. Ele entrou para a história do cinema onde ele dá a resposta para esse filme 100 anos depois. É impossível falar da história do cinema sem citar esse filme por conta dessa resposta. Ele foi lá no cerne da questão e é um filme maravilhoso mesmo. Tecnicamente muito bem executado, bem dirigido. E o que deveria estar se discutindo, na verdade, era o conteúdo do filme que é importante. E o fato dele ter feito, e a jornada dele enquanto autor para poder fazer esse filme que foi um filme autoral. Ele fez, ele colocou o roteiro debaixo do braço, não conseguiu financiamento, fez com grana do próprio bolso, comeu o pão que o diabo amassou para fazer esse filme e aí o filme tem uma qualidade que parece que foi feito com muito dinheiro, mas foi feito, se eu não me engano, com 8, 9 milhões. E para o padrão norte-americano isso é nada. E aí eu comecei a perceber que eu acho que tudo que acontecia, tudo que acontece desde o período da escravidão ela continua se repetindo, só que com uma roupagem um pouco mais elegante, essa apropriação do trabalho, essa apropriação do mérito, do mérito do trabalho e do mérito cultural da feitura daquilo. E, nesse caso aí, para não reconhecê-lo, eu acho que estão desqualificando ele nesse sentido. E aí o que chega para mim, o que fica para mim é o seguinte, já que existe esse monopólio do discurso por conta dessas estruturas de mídia e a gente não tem esse poder econômico dentro da indústria, eu acho que o que a gente tem que... Aí vem uma fala da preparadora de atores Fátima Toledo que eu gosto muito, mas não tem nada a ver com esse contexto, mas que eu acabei pegando esse contexto e adaptando para a minha realidade e eu tenho sido muito mais feliz com isso. Ela diz assim, num texto que ela publicou uns anos atrás, violência é não olhar para mim. Eu acho que essa é a real violência que a gente sofre. E aí, dentro desse contexto, eu percebo que eu acho que a gente precisa olhar mais para nós. Eu acho que a gente precisa ouvir menos o que o branco diz sobre nós e começar nós mesmos a nos reconhecermos. Recortar os nossos trabalhos, fazer a crítica, sugerir. ver o filme desse cara aqui, eu acho que entre nós é a gente que tem que se valorizar, porque eu acho que não vai vir deles, porque isso é uma forma de exercer poder. É assim que eu percebo. O que foi muito negativo para o diretor também, só para falar muito rápido para a gente mudar o assunto, é que você teve toda uma comunidade negra de mídia, de atores que não ficaram, ou que não apoiaram ele, porque o caso do estupro, ele era um voluntário em uma clínica de psiquiátrica, a moça tinha problemas psiquiátricos, tem esquizofrenia, e aí ele recebeu essa acusação, se provou que ele não tinha cometido, e até mesmo também tem o histórico de quantos homens negros não foram acusados de estupro de mulheres brancas simplesmente por olhar para o lado, dentro de comunidades sulistas, dentro de comunidades de predominância branca, e eles colocam muito estrategicamente essa notícia após toda a venda e toda a repercussão, porque você teve o adiamento do lançamento do filme por conta disso, e nunca se falou do contexto de onde veio a acusação dele, e nunca se falou do contexto de como foi o suicídio dessa moça que, na verdade, já era doente mental há muitos anos. E daí você pincela dois momentos da vida dela, cria essa acusação, e dentro da própria comunidade negra dos Estados Unidos há uma ruptura que acaba interferindo diretamente na possibilidade, no alcance do filme dentro do país e até fora dele, porque você tem toda uma campanha de marketing de distribuição que é cancelada. Gente, mais três minutos faltou. Eu queria fazer uma pergunta mais voltada para o ponto de vista estético e formal. A sua fala falou bem sobre construção de narrativa em si e personagem, e, por exemplo, no Defeito de Coro, uma das coisas que eu mais gosto é como o ponto de vista da Kehinde, como ela narra em primeira pessoa e a linguagem que ela usa e aquela poética dela que vem muito da oralidade, de uma mistura do rural ali também. Isso me ajuda muito a conduzir para a narrativa e a ver alguns fatos fortes, pesados, violentos ali de uma certa forma. E aí, como isso, pensando em uma adaptação audiovisual, como levar essa poética formal da literatura para um trabalho audiovisual? Você disse que não está envolvida diretamente na adaptação do trabalho, mas como você vê essas problemáticas estéticas de passar para a literatura, para o audiovisual, principalmente em relação a esse seu trabalho? E como... Porque eu acho que o livro, às vezes, uma história tem um tom específico e, às vezes, certos assuntos, quando vão principalmente para a TV, acabam entrando em códigos do melodrama, enfim, que acabam, acho que, barateando um pouco algo que é mais complexo ali. Eu acho que, primeiro, é pensar que são coisas diferentes. É complicado, às vezes, as pessoas falam se gostou mais do filme ou do livro. Eu acho que são obras diferentes, ser tratado de maneiras diferentes, não dá para comparar, nem julgar. Uma das coisas que eu fiquei muito preocupada no início, e aí foi um tempão de negociação e tudo, é que tivesse roteirista negro. Não dá para fazer aquela... Eu espero que não mudem isso lá dentro, mas uma das coisas que eu conversei com eles e que ficou certo é que o roteirista seria o Paulo Lins. Então, eu acho que alguém que entende e que respeita, vai entender e respeitar a história. Fora isso, eu realmente estou deixando não me envolvendo, porque não tem controle, não tem. Eu acho que vai ser um diretor que foi negociado também, que eu gosto do projeto de trabalho dele, que é o Luiz Fernando Carvalho, que acho que pode vir com uma estética interessante, pode vir com... Talvez até essa poética. ele tenha um modo de filmar e de contar histórias de uma maneira poética. Eu gosto dessa proposta dele. E ter o Paulo foi as únicas coisas que eu tentei assegurar, mas com a completa noção de que vai ser algo muito diferente, vai ser a obra deles, vai ser o trabalho deles, a visão deles, o recorte que eles vão fazer da história. Então, é isso. Eu acho que é tratar como outro trabalho. Como eu acho que também deve ser tratado como outro trabalho, qualquer obra literária que você transpõe para uma outra linguagem. Porque, ao transpor para essa outra linguagem, você pode ganhar ou perder incorporando outros elementos que são próprios de cada uma. Então, é pegar uma história e traduzir. Eu acho que é esse mesmo trabalho. É traduzir para uma outra linguagem, para um outro público. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada novamente pelo convite. Continuemos. Obrigada.